A mulher muda integralmente a mentalidade, a forma de agir, a forma de pensar e é isso que faz com que a maternidade seja tão transformadora. A maternidade pode mudar você para melhor ou para pior. Quem nunca se sentiu culpado de assistir séries e filmes e depois sentir um certo tipo de vazio? Aqui na Lumine você não corre esse risco, porque nós não somos à toa o maior site de streaming católico do Brasil. Aqui você encontra filmes, séries com relevância, com valores e também seguros. E você pode assistir onde e quando você quiser. Quer saber mais e ter mais informações? Clique aqui no link abaixo e conheça a Lumine. Sejam muito bem-vindos, meus caros, para mais um episódio do Tertúlia Podcast, uma iniciativa da minha Biblioteca Católica e da Lumine TV. Eu sou o Jota Borgonhoni, o apresentador host desse programa. E hoje temos uma mudança aqui temporária. Temos uma mudança aqui, principalmente aqui do lado dos hosts. Por quê? Porque trouxemos hoje, direto dos bastidores, para aqui apresentar junto comigo esse programa, Leandra Santana. Bom dia, boa tarde, boa noite, Leandra. Tudo bem? Olá, tudo bem. Thaís, não estou roubando o seu lugar. Estamos aqui só hoje. E assim, tem tudo a ver, tá? De mãe para mãe. A Thaís hoje, tá? O tema aí, vocês já viram aí, o tema é maternidade hoje. E a Thaís hoje está aí como uma mãe, tendo que ir lá com o Santi, cuidar lá, ir no médico e tudo mais. Então tem tudo a ver com isso. E também a gente trouxe a Leandra, porque tem tudo a ver também. Porque além de ser estrategista de conteúdo digital e colaboradora da Lumine, é casada, mãe da Chiara e da Inês, que está com 18 semanas. É isso. 18 semanas aqui, gestando a Inês. Gestando a Inês, né? E para esse tema de maternidade, nós também chamamos mais uma mãe, obviamente. E é uma convidada especialíssima, tá? Que também é apresentadora de programa. E hoje parece que o jogo virou. Eu já fui entrevistado no programa dela, agora é a vez dela. Fernanda Zapparoli, esposa do Guilherme, mãe do Giuseppe e Luca. Ela é jornalista, apresentadora de TV e eventos, palestrante e criadora do método Meu Filho Bilingue, curso de inglês para crianças. Seja muito bem-vinda, Fernanda, aqui no nosso podcast. Muito obrigada, Jota. É um prazer estar sendo entrevistada por você. Eu falei, nossa, e agora, hein? De entrevistadora para entrevistada. É, a Fernanda falou que estava um pouco tenso. Não, hoje está tudo trocado. Dos bastidores para as câmeras, entrevistador para entrevistar. Eu vou para o outro lado lá. É, vamos fazer um jogo das cadeiras. Hoje vai ser especial, promete. Com certeza, com certeza. Todas as mudanças concorrem para o bem aqui do nosso episódio, do nosso programa. E assim, né? Mães, né? Eu tenho que fazer essa piada. Obviamente, eu não estou no meu lugar de fala hoje. Então, aqui nós temos uma gestante. Temos uma mãe. E eu estou aqui como, assim, o outro lado, né? O que é o pai de dois. Então, eu estou aqui pensando assim, como é que é essa questão, né? Eu também vou tentar aqui não atrapalhar o tema, porque às vezes o pai, nessa coisa da maternidade, parece que ele ajuda, às vezes atrapalha. A gente vai conversar sobre isso também, tá? Mas para começar, Fernanda, vamos lá. Hoje em dia, quando a gente fala em maternidade, a coisa mais comum do mundo virou um negócio super polêmico, né? Que é a maternidade, né? Ou seja, desde que o mundo é mundo, mulheres engravidam. É assim que a humanidade cresce, se desenvolve. Porém, hoje em dia, tem essa questão, assim, né? Por um lado, romantizam e por outro lado, demonizam. E parece que quanto mais demonizam de um lado, mais romantizam do outro, quanto mais romantizam do outro. Assim, é tudo 880, né? Como que a gente pode ver e como viver essa maternidade sem romantizar e sem demonizar. Bom, é importante, primeiramente, para a mulher, quando ela está ali, né, gestando o seu primeiro filho, quando ela vai se tornar, de fato, uma mãe ali no processo, ela entender que existe dentro dela uma maternidade ideal. Ela idealiza a maternidade com aquilo que ela vê, com aquilo que ela tem de informações, com o que ela estuda, com o que ela foi mesmo educada, né? Formada. Então, ela idealiza. E, muitas vezes, essa idealização, ela vai um pouco, assim, para um lado mais fantasioso, né? Uma coisa mais romântica. Então, aquele bebê fofinho, né? De comercial, que você pega, ou a sua comadre, o amigo que você vai lá e ajuda e pega aquele cheirinho. Mas, ela não tem, né, ainda a plena consciência e nem a experiência de entender, de fato, o que é a maternidade. Então, ela está no mundo ideal. E aí, muitas vezes, esse lado extremamente romantizado. Quando esse bebê nasce, e aí começa um processo natural de um RN, ali, por volta de dois, três meses, despertares noturnos, de duas em duas horas, as trocas de fraldas, a amamentação, primeira semana de lua de mel, aquela coisa mais deliciosa, depois a segunda, você já está exausta. Aí, você entende, de fato, que é exaustão. Eu lembro que eu falava, assim, com o Guilherme, nossa, e eu reclamava que eu estava exausta quando eu estava solteira e trabalhava muito. Ai, essa noite, eu não dormi oito horas. Eu estou meio cansada, né? Não, eu ainda falava, nossa, eu estou exausta. E aí, você, de fato, entende o que é uma exigência, porque aquele BBRN, em recém-nascido, ele depende 100% de você para viver. Se eu não cuidar como mãe, ele morre. Então, ela começa a viver um choque entre o que ela idealizou, e muitas mães, mulheres, vão dizer, por que que ninguém me falou isso? Por que que ninguém falou que era assim? Eu não sabia. Por que que você não me aleitou? Então, uma primeira coisa que eu falo para, desde as noivas recém-casadas, vocês precisam estudar sobre educação de filhos, maternidade, filhos. Porque, como médico que vai se formar, ele estuda. Então, você precisa saber sobre puerpério, amamentação, sobre sono do bebê. A gente tem a falsa ideia de achar que o bebê vai fechar o olho e dormir sozinho, entendeu? A gente não sabe. que a gente idealiza. A gente não sabe que a gente tem que ensinar ele a dormir num bercinho, no lugar. Então, ela entra numa frustração. E essa frustração, se ela não é bem conduzida, se ela não é bem auxiliada, ela se torna, então, o endemonizar a situação. E aí, você entra num choque. Por quê? Porque você tem aquele bebê que você sonhou, que você rezou, que você fez novenas, que você queria tanto e você tá ali, plena, vivendo o seu sonho e se sentindo frustrada e aí, vitimizada. Então, é um mix de emoções, né? Então, a minha primeira, assim, sabe, Jota? Minha primeira direção é entenda que existe a maternidade idealizada em você e existe a maternidade real. Então, qual é o processo? Sair do mundo do ideal e entrar pro mundo real. E como que você vai fazer isso, Fernanda? Você tem que aceitar a tua realidade. Porque cada mãe vai viver uma realidade e ela não vai se repetir na vida de ninguém. Você pode comprar livro, você pode fazer curso, você pode trocar ideia com as amigas, mas só existe a sua família do jeito que ela é no mundo. Deus criou cada um de nós de maneira irrepetível, exclusiva. A minha identidade, ela é única, né? A própria identidade. Então, a minha maternidade também, Deus me trouxe para uma vocação, um chamado, que ele não está igual e não vai estar a ninguém. Você pode olhar pelas histórias do santo. Santa Rita de Cássia, a maternidade dela passou por um caminho. Santa Diana Bereta Mola passou por outro caminho. Santa Zélia passou por outro caminho. Então, encontrar a sua realidade, aceitar ela. Seu marido trabalha home office, essa é a sua realidade. Seu marido trabalha fora, essa é a sua realidade. Você vive essa situação na sua família, seu filho é atípico, seu filho é autista, o seu filho tem algum transtorno. Ou seja, aceitar a realidade como ela é, é a maneira de você nem endemonizar e nem romantizar. E quando a gente pensa, então, né? Você falou do encontrar a maternidade real, né? Mas quando você fala isso, é porque tem essa campanha hoje em dia do tal da maternidade real, que na verdade são as que endemonizam, né? É engraçado, assim, hoje em dia, que na cultura é assim, ah, eu sou pró-escolha. Não, é pró-assassinato, né? Ah, eu sou... Isso é maternidade real. Não, você está demonizando a maternidade, né? E hoje em dia, eu descobri que tem agora um movimento de mães arrependidas, né? Em que acabam trazendo muito só esse lado negativo também, né? Só esse lado negativo, só esse lado negativo, só esse lado negativo. Porque é isso que você está dizendo é que dentro da realidade, na hora da frustração, da idealização, parece que então, assim, me enganaram, né? É uma farsa. Ou então eu sou uma farsa, né? Ou eu não dou conta, eu estou fracassando, que é quando a mulher, muitas vezes, começa a caminhar para uma depressão pós-parto. Além de ser hormonal, mas também emocional. Porque ela se sente assim, eu não estou dando conta nem de um, como é que fulano assim, quando dá conta de cinco, seis, meu Deus. E aí começa a comparação. E por isso que a gente precisa também ter os pés no chão, né? Então eu penso que essa maternidade real, ela, às vezes, nos engana também por pensar que vai ser ruim demais, né? Então, às vezes, as pessoas vão nos trazer tanto essa romantização de ah, é tudo lindo, bebezinho Johnson na propaganda. E também vai ter aquelas mães que vão nos dizer, então, não, é horrível, você vai sofrer muito. Que é um sinal da doença que a nossa sociedade vive de não saber sofrer, né? Especialmente não saber sofrer pelas coisas certas e não entender que o amor sempre vai ter esse sofrimento, né? Então, eu vejo que precisa muito desse equilíbrio de pés no chão. Bem como a Fernanda colocou, assim, de aceitar as suas circunstâncias. Especialmente porque a gente tem que... Não pode viver no 8 ou 80, né? Então, a maternidade, ela pode ser romantizada. Porque ela é linda, é maravilhoso, é tudo de bom. Mas, a gente tem que entender que não é porque é maravilhoso e é tudo de bom que não tem sofrimento, né? Tudo que é bom custa. Tudo que vale muito, custa muito. Então, não é porque tem sofrimento que deixa... que começa a ser ruim, né? Então, é esse equilíbrio que a gente precisa buscar. E o que fazem hoje na sociedade é levantar uma bandeira assim. Eu amo o meu filho, mas odeio a maternidade. Como se você pudesse desvincular uma coisa à outra, né? Esses dias eu tava vendo uma reportagem e uma atriz muito famosa e ela dizia assim, eu amo as minhas duas filhas, mas eu odeio as funções maternas. Aí o host perguntou, como assim as funções maternas? Eu odeio ficar grávida, eu odeio ter que acordar de madrugada, eu odeio ter que limpar, eu odeio ter que dar banho, eu odeio todas as exigências. Então, qual parte que você gosta? Exatamente. Na minha cabeça ficava assim, imagina nessas duas filhas, que elas já são jovens, ouvindo a mãe falar. Então, o que que é isso? Por que que tem esse movimento e elas se levantam e falam, olha, eu quero dizer a verdade pra vocês. A verdade que não foi dita, na verdade, gente, é justamente o egoísmo e o hedonismo. O egoísmo do ser humano que todos nós carregamos dentro de nós. Por que que Dom, por exemplo, Dom Fulton Sheen vai dizer que a maturidade plena vem quando o homem ou a mulher se torna pai e mãe? Porque com essa situação, esse processo que você tem que sair de si, ou seja, do egoísmo, e você tem que servir sem esperar nada em troca. Porque aquele bebê, ele não vai te dar nada em troca por muito tempo da vida dele. Quando ele começa a dar o primeiro sorriso é quando você começa a falar graças a Deus, né? Alguma recompensa. Porque é isso. E você fez isso e viveu isso com seus pais. Então, hoje, a maternidade, ela vem tocar na ferida do egoísmo e o hedonismo, que é o me sirvam, né? Então, ah, eu amo ter filhos, mas alguém vai lá e dá a mamadeira pra criança, porque imagina, eu vou rachar meu peito, vai sangrar, aquela situação toda ali delicada que você não pode nem usar a blusa direito porque dói mesmo. Mas é um tempo, vai passar uma fase, né? Que tem um tempo de início, meio e vai terminar. Ali em dois meses, a cicatrização acontece e você consegue. Então, o que acontece é, hoje, nós, mulheres, esposas, mães católicas, que temos o sentido da vida tão claro pra nós através da doutrina da igreja, através dos livros dos santos, nós precisamos ser esse, esse como que um luseiro, sabe? Essa luz, um farol que ilumina as trevas que estão a nossa realidade sobre a maternidade. Então, eu não vou levantar a bandeira, mas eu vou com a minha família, com o meu cuidado, com os meus filhos, mostrar que é difícil, tem sim as renúncias, os sacrifícios, né? Acordar de madrugada, ter que cuidar de uma criança que tá ali enferma, às vezes você tá cansado, ou você tá doente, tem que cuidar. Mas calma aí, vamos lá, vamos colocar um pouco de cristianismo nisso? Se você olha pro teu filho, quando ele é bebezinho, por exemplo, como o menino Jesus, imagina o menino Jesus, e aí ele chora, aquele bebê, ele não sabe nem andar, ou seja, ele não sabe sair daquele ambiente, ele precisa pedir ajuda. Quando você escuta o choro, ao invés de você falar, vai você agora, eu não aguento mais, ai meu Deus, aí começa aquele drama, né? No casamento, não, é o menino Jesus disfarçado me chamando, e aí você se levanta e vai atendê-lo. Ou seja, você começa a dar sentido àquilo que te custa, e custa mesmo. E nesse sentido, você encontra o amor, você encontra frutos, doces, de um sorriso, de um, mamãe, eu te amo, meu Deus, essa semana mesmo, meu filho me abraçou, eu falei assim, deixa eu falar uma coisa com você. E aí eu abaixei bem que ele foi e disse, eu te amo muito, você pode me dar água também. Mas ele tava, ele se declarando e pedindo a aguinha dele, eu ri, falei, eu também te amo muito. Ou seja, do nada, no meio da tarde, eu tava fazendo comida, eu tava pensando em mil e um problemas, ele me para ali, e eu sorri, e eu fui amada, abracei. Ou seja, são fatos tão palpáveis e sensíveis que, desculpa, qual amor mais genuíno nós vamos encontrar? Olha, meu marido me ama muito. Sabe, o Guilherme, assim, de verdade, o Guilherme é apaixonadíssimo, ele me ama assim como eu amo, mas, ele cutuca nos meus defeitos, entendeu? Ele me quer melhor, ele exige de mim, ou seja, não é um amor perfeito, não é um amor imperfeito, como o meu por ele. O meu filho, os pequenininhos, quanto menor, quanto maior vai pegando a idade da razão, isso já vai mudando também, mas antes da idade da razão, antes dos sete, eu posso estar estressada, eu posso estar exausta, eu posso estar chata, eu posso estar legal, eu posso estar feia, eu posso estar bonita, eles vão me amar do mesmo jeito. Eles querem o meu abraço, o meu colo, eu posso estar com aquela imagem assim, saiam de perto de mim, que vem aquela criança, abraça aquele dragão e amansa, ou seja, é um amor mais genuíno que tem, e isso, você só experimenta, quando você abraça a maternidade na sua realidade, com seus desafios, sacrifícios, mas entendendo que, opa, quem precisa dessa criança sou eu, será que eu vou chegar no céu sem ele? Eu, de verdade, eu tenho certeza, que se não fosse meus filhos, purgatório, eu ia ficar um bom tempo, muito mais do que eu vou ficar, porque eu não teria amadurecido, evoluído tudo, que eles me obrigaram, principalmente quando eles começam, a replicar os nossos efeitos, quando eu comecei a ver, os meus defeitos, do meu filho, eu falei, ferrou, é tipo, é pra ontem, ou seja, o que psicólogo, com todo respeito, o meu psicólogo, o Ney Lomar, que me atende há 12 anos, não conseguiu, que eu mudasse, o que meu marido, falando na minha cabeça, não conseguiu, meu filho, ali ó, tem meses. Eu falo que maternidade e paternidade, é escola de humilhação, né, porque ser humilhado todo dia, entende, sempre tem um pequeno ali, pra falar, não, pra te replicar, pra, né, aqui eu sou escutado, em consultório eu sou escutado, lá, vamos tomar banho, não, não, né, ou seja, essas questões são muito interessantes, né, porque, enquanto a gente não consegue, ter este movimento, de doação, sincero, a maternidade vai ficar flutuando, entre essa coisa maravilhosa, e essa coisa demoníaca, vamos dizer assim, né, temos o lado aí, a gente vê assim, muito da TV, eu até vi essa, essa, essa entrevista que você falou, da mulher falando assim, ah, não gosta da funça, ela fala, que funça, enfim, é, a galera acho que faz, faz podcast só pra lacrar, o que não, que é uma, não é nenhuma novidade, mas a questão é que, enquanto a, a mulher não, não encarar essa, essa doação, né, o que eu acho, é que, vamos dizer assim, a, a, não a, a mulher que tá tentando imitar a atriz, ela vai ficar entre essa demonização, e essa romantização, né, então, daí fica aquela coisa assim, ah, o outro exemplo, a mulher tá irritada, tá brava, coisa e tal, a babá chega a criança e fala, eu te amo, daí ela se sente muito culpada, fala, ai, na verdade, meus filhos são minha vida, ai, meu Deus, eu preciso regular, daí do outro dia tá nervosa de novo, daí fica feliz, daí fica nervosa, aí fica feliz, é a luta, é a luta do cristão, e daí fica pra um lado, pô, parece vara verde, assim, né, e aí, assim, o que que eu faço, eu não sei, daí a culpa das crianças, a culpa é minha, a culpa é do pai, a culpa é do ambiente, a culpa é da sociedade, a culpa é da sociedade, vira aquele caos, assim, né, então, eu acho interessante isso que você tá falando, porque eu acho que, talvez, o primeiro movimento, é, da maternidade, pelo que você fala, ele já é, né, eu vejo que a maternidade, ela muda integralmente a mulher, o homem, eu sempre falo pros meus pacientes, assim, olha, o homem, ele tem uma parte bem pequena, né, na história, e depois, quando nasce o filho, ele só tem mais, bora trabalhar mais, do que ele já tava fazendo, né, não tem uma mudança, de fato, a mulher, né, acompanhando as duas, é, gravidez da minha esposa, assim, ela muda, né, no hormônio, ela muda fisicamente, ela muda afetivamente, racionalmente, o raciocínio muda, a inteligência muda, a percepção das coisas, a hierarquia das coisas muda, então, é algo, assim, que, muitas vezes, né, você percebe que, assim, a mulher que engravidou, é muito diferente da mulher que, que pariu a criança, né, faz sentido isso? Total, faz sentido? Não, inclusive, provavelmente, tu tá aqui, falando no podcast, tal, tranquilo, focadíssimo, a gente tá pensando, será que a criança lançou? Será que não sei o que? Da noite tem que dormir no horário? Então, a mentalidade da mãe é totalmente diferente, e o que essas mulheres que odeiam a maternidade não conseguem entender, é que tudo é um processo, né, então, assim, e muitas delas são aquelas que, sei lá, dão testemunhos de dietas, ah, batalharam na academia por anos e anos, até terem o corpo que queriam, estudaram pra um concurso público, até passar num supercargo, mas, pra ser mãe, querem uma criança pronta? Se tu não gosta de trocar fralda, se tu não gosta de botar pra dormir, qual é a parte que tu quer? Tu quer que chegue um ser humano pronto, em que tu não vai precisar de nenhum esforço, né, então, não é a maternidade integral, não é essa doação que Deus nos pede, né, porque, de fato, é bem isso como o Jota colocou, a mulher muda integralmente, né, a mentalidade, a forma de agir, a forma de pensar, e é isso que faz com que ela, com que a maternidade seja tão transformadora, né. Eu falo uma coisa que sempre choca as minhas alunas, a maternidade pode mudar você pra melhor ou pra pior, a escolha é sua. O pra melhor, a gente conquista virtudes, como eu disse, que às vezes você não conquistaria, se você não tivesse aquela criança ali, você conquista um autocontrole, aquela vontade, às vezes, assim, de falar, ou de agir, ou de reagir, né, que você tendenciosamente faria, e você consegue se controlar, porque você entende que é uma criança. Então, você evolui, é aquela mãe que vira um pouco de pediatra, nutricionista, enfermeira, faxineira, cozinheira, a gente aprende habilidades, que talvez faculdades não ensinaria. Então, você evolui, assim, de verdade, você se torna uma pessoa muito mais interessante, porque você consegue conversar sobre várias coisas, porque você tá o tempo todo antenado, o que que tá acontecendo no mundo, que o meu filho está sendo criado. Além de ser uma pessoa que aprende a olhar pro outro, né, porque antes, talvez, a gente tinha uma visão muito da nossa vida, vai falar com alguém, vai falar sobre quem eu tô fazendo, quem eu sou, o que eu tô fazendo, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo. Agora, a gente tem um olhar pro outro, aquela coisa de ser a mãezona dos amigos, às vezes, né, a gente acaba se tornando, assim, mãe em todos os lugares, porque isso é uma graça que vem até nós, e atua o tempo inteiro, né. E o pior, quando, qual que é o pior, a pior versão, quando você rejeita a maternidade, você rejeita o teu filho, e você rejeita as exigências de amadurecer, porque amadurecer dói, Jota, você sabe, você é psicólogo, dói, não é fácil, tira umas lágrimas boas da gente, porque muitas vezes, ou foi mimado, ou não foi bem formado, ou não foi bem educado, ou os pais, né, fizeram o seu melhor, mas o seu melhor, não foi funcional, dentro daquilo que seria um desenvolvimento saudável, então, a sua pior versão, porque, o que que vai acontecer, aquele teu filho rejeitado, pela tua escolha de maternidade, vai crescer, e você vai ficar idosa, e talvez, aquele teu filho, não vai querer nem te visitar, e é isso que chocam elas, você quer um Natal, com nora, sogra, cachorro, papagaio, periquito, criança, pulando, e você lá, velhinha, feliz, com aquela família, ou uma mesa vazia, silenciosa, e mais uma ligação, ah mãe, dessa vez, eu não vou poder, você sabe, eu trabalho, apertou aqui, eu não vou conseguir te ver, e você sabe que no fundo, ele não quer te ver, afinal, por que que ele quer te ver, se a vida inteira, você rejeitou, negou, não quis, e deixou claro, que você odeia a maternidade, então, qual escolha, que você mãe faz, eu sempre jogo isso, para elas, para elas entenderem, que a infância é rápida, gente, está passando muito rápido, meu filho já tem cinco, eu falei, meu Deus, daqui cinco é dez, sabe, bateu aquele, ai, 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 vou começar a rezar pela minha nora, pela vocação, vai ser padre, não vai, no sentido assim, eu preciso fazer a diferença, agora, já, porque meu filho, vai crescer, vai embora, o silêncio, que eu tanto queria, ai menino, para de me chamar, as vezes as mães reclamam, mãe, 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 um dia eu fiz meu filho contar, quantas vezes ele, o menor me chamava, e ele, nossa mãe, eu já perdi a conta, aí eu ri, falei, viu, então assim, vai ter aquele silêncio, aquela sala cheia de blocos, lego, boneca, tudo jogado, que você tem que todo dia, fazer aquela organização, vai estar tudo no lugar, e eles vão, vão embora, e aí vai ficar você, a solidão e as memórias, boas ou ruins, então tudo é uma escolha já, agora, quem está assistindo esse podcast, as vezes é a providência divina, para você despertar, para a tua realidade, a tua maternidade, e falar, não, eu quero fazer diferente, e se eu errei até aqui, eu quero acertar mais, e errar menos, porque você vai continuar errando, todos nós vamos errar, porque a realidade é essa, nós somos seres humanos, tem um psicólogo que ele vai falar, que se nós fôssemos perfeitos, nós seríamos um estrago, para os nossos filhos, que os nossos filhos, não precisam de pais perfeitos, eles precisam de pais, suficientemente bons, então é esse movimento, de olhar para essa situação, essa minha realidade, encará-la, e através dela, conquistar, sabe, conquistando, virtudes, e tudo, mas uma coisa que me vem, toda vez que eu vejo uma atriz famosa, ou não famosa, mas polêmica, falando sobre, essa questão da maternidade real, eu sinto compaixão, quando eu olho, de verdade, eu sei que muita gente julga, e tudo, eu penso em duas coisas, como que foi a infância dela, como que a mãe dela, cuidou dela, o que que ela ouviu, será que ela não ouviu, aquilo que ela está repetindo, será que ela teve um pai em casa, e a mãe não precisou estar fora, 24 horas, terceirizá-la, e ela se sente abandonada, eu olho para aquela realidade, e falo, o que que o feminismo não fez, dentro daquele cérebro, dentro daquela história, porque eu não acredito, que o ser humano, quando ele, de fato, vai se debruçar, na antropologia, na história da vida, olhe para um bebê, fofo gente, porque eles são fofinhos, cheirosinhos, aquela voicinha, estou falando errado, e fale, isso aqui é algo ruim, é um monstro, está destruindo a minha carreira, está acabando comigo, não é possível, então eu olho, sempre com esse olhar, mais empático, mais de compaixão, e eu peço sempre a graça, de Deus, para que se levante, cada vez mais, mães, que tenham fé, que tenham, essa coragem, de ser esse farol, porque quando elas, se deparam com uma luz, elas vão ver essas sombras, e elas vão poder refletir, e aí você sabe, muito bem, que existe, um ciclo, que é que esse, quase que um julgo, hereditário, então como a minha mãe fez, eu tenho a tendência a repetir, e vai indo, vamos romper na nossa geração, o que foi legal, ok, vamos aprender, e o que foi ruim, vamos cortar, porque agora não é nem do jeito, que o pai foi educado, nem do jeito que a esposa, a mãe foi educada, mas é o nosso jeito. E o que me chama atenção, é que, a maternidade, é algo assim, extremamente, natural, vamos dizer assim, a gente não precisa muito, de argumento religioso, para defender a maternidade, é simplesmente, um argumento, pode ser o argumento, mais darwinista, que você encontrar, biológico, biológico puro, ou seja, toda espécie, quer se reproduzir, quer perpetuar a espécie, a lei mais básica do Darwin, então quando vem uma mulher, e fala assim, eu odeio a maternidade, a gente não precisa também, tem um argumento, mas veja como, até mesmo a fé, e a igreja, é perfeita nesse sentido, em que ela consegue, englobar, no mesmo princípio, de abertura à vida, no mesmo princípio, da maternidade, na mesma defesa, defender a mãe, a maternidade, como uma vocação espiritual, ali também está, obviamente, integrada a questão, mais biológica possível, então é quase como, se a pessoa falasse assim, ah, eu não gosto de respirar, entendeu, ah, eu acho um absurdo, que os seres humanos, se alimentem, entende, sabe, é uma coisa, que eu olho e falo, ah, os seres humanos, não deveriam mais dormir, não tem como você, odiar algo, que é tão, essencial, para a existência, da sua realidade, não é nem assim, ah, mas você teve uma mãe, né, essa mãe teve que cuidar de você, não tem como você odiar, com tanta força assim, algo que está assim, no mais básico, do básico da humanidade. São João Paulo II, na teologia do corpo, ele vai dizer, que na antropologia dele, que a mulher, toda mulher, toda, mesmo aquela que não se casar, e não tiver filhos, do fio de cabelo, aqui em cima, até a sola do pé, existe a maternidade, nela, é intrínseco, é ontológico, é o que você está falando, é do ser dela, negar a maternidade, é negar a si mesma, e aí, não só a maternidade, ele vai dizer, biológica, né, como, aqui nós temos a Leandra gestando, né, ela está gestando, essa criança Inês, mas a maternidade espiritual, você vai dizer, que Santa Terezinha do Menino Jesus, não tem uma maternidade fecunda, olha a fecundidade, vai ler a história dela, quando eu li a história, a história de uma alma da MBC, quando publicou, eu fiquei, assim ó, incrivelmente surpreendida, com detalhes, que eu desconhecia, como que a maternidade espiritual, transcendeu as grades, de um carmelo, e até hoje, você vai olhar, Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, vai dizer que aquela mulher, cuidando daqueles mendigos na rua, daquele jeito, aquela mulher que esteve na ONU palestrando, foi a mãe que eles não tiveram, olha a fecundidade, dessa maternidade espiritual, então, ou tenha filhos, ou não tenha, seja uma vocação, você é mãe, você é mãe, por isso que a mulher, tem aquela tendência, pode ser o colega de trabalho, mas você não vai colocar uma blusa de frio, você não está com frio, essa mulher é chata, está mandando colocar, aquela coisa de mãe, sabe, você não acha melhor levar um casaco, pega a sombrinha, e aí, ixi, está tossindo, ó, vou tomar um xarope, eu tenho uma bolsinha de remédio aqui, é intrínseco, entende, é mais forte do que ela, a questão é, quando você não estuda sobre maternidade, ou até a vida, né, antropologia que eu estou falando, quando você não se interessa pela tua realidade, você vai vivendo de qualquer jeito, quando você busca essas informações, como agora, quem está assistindo esse podcast, está tomando o que? Consciência, você tem então mecanismos e estratégias, para fazer diferente, por isso eu me encho de compaixão, porque às vezes elas não têm as informações certas, sabe, se elas sentarem e desejarem na humildade, querer conhecer, de fato, a verdade do que se é a maternidade, a partir, por exemplo, São João Paulo II, a teologia do corpo, não tem como, ela continuar dizendo isso, a não ser que ela escolha, entende, que é uma escolha, ela escolha, não amadurecer, não evoluir, e aí ela vai colher as consequências dessa escolha. Sabe que eu acho que um dos motivos pelos quais essas mulheres sentem isso, é por encarar a maternidade como uma realização pessoal, e não como um chamado, como uma missão, é como, ah, eu quero ter esse bebezinho, eu quero ter esse filhinho, porque eu quero uma companhia, porque eu quero alguém que me ama incondicionalmente, porque eu quero, não sei o que, e aí entra toda aquela, já, nossa, isso já se desdobra em tantos âmbitos, porque, às vezes eu quero para mostrar para os outros, para mostrar, para ter a família bonitinha, com o meu casalzinho, Eu não posso sobrar da solterona, então eu tenho que passar para a próxima fase do videogame da vida, né? Então assim, o que que a mãe começa a ter também? Ao mesmo tempo que ela, que ela não quer fazer aquelas coisas, porque são muito difíceis, ela também tem medo que o filho não ame ela, então já vem toda aquela coisa da educação, que faz uma, torna uma criança dependente, porque você tem medo de traumatizar aquela criança, porque tudo é, meu Deus, e se eu frustrar essa criança, ela não vai me amar, né? No fundo é isso, as pessoas, as mães hoje têm medo de frustrar as crianças, porque elas têm medo de perder aquele amor, porque aquele amor para elas é uma realização pessoal, e não uma doação, né? Então, eu acho que também aí está um grande problema, né? Mas vocês não acham que também assim, agora soltando aqui uma bomba, vocês não acham também que, muitas vezes, ela quer ter uma realização pessoal com a maternidade, mas ela quer se sacrificar o mínimo necessário, Só para já ter o check. É, só para ter o check, só para dizerem que ela é mãe, ao mesmo tempo em que ela não perdeu a sua vida, vamos dizer assim, né? Já faz sentido isso? Essa realidade? Porque às vezes, porque se a mulher pensasse, eu quero fazer de tudo para essa criança me amar, talvez até ela fosse uma boa mãe, entende? No meio do caminho ali, né? Mas a impressão que me dá, às vezes, é isso também, assim, do tipo, qual é o limite que eu tenho que amar essa criança, ou que eu tenho que me dedicar aqui, para eu poder ter o que eu gostaria de receber, mas também não encher muito meu saco também. Faz sentido isso? É a realidade da sociedade hedonista, é isso. Faz o quê? Eu ser servida? Eu preciso cuidar do meu umbigo. Então, por exemplo, eu não tenho nada contra, gente, quem, eu sei que isso pode ser polêmico, quem tem babá, entendeu? Eu não tenho nada contra, eu acho que uma ajuda sempre é muito bem-vinda, mas delegar para babá coisas que você está em casa e você poderia fazer, entra nisso que você está falando. por exemplo, banho, dar papinha, entendeu? Trocar uma fralda. Gente, o bebê não fala, esse momento é o momento de conexão, é o elo, mãe e filho. É onde você está de fato fazendo com que o seu filho se sinta amado. Eu já presenciei cenas em que a criança não quer ir para o colo da mãe e quer ficar com a babá. Em que a criança escolhe pela babá. Porque quem cuida dela é a babá. Mas a mãe não está lá fora trabalhando, suando para pagar o pão de cada dia. Entendeu? A mãe está dentro de casa, numa boa, faz ali sua academia, está ali numa vida, entendeu? Socialite e tal. Ou seja, entra exatamente no que você está falando. Eu quero, né? Está aqui, está aqui com o meu filho. Mas vamos terceirizar esses cuidados. Só que ela não sabe que esses cuidados é a linguagem de amor. É a maneira de você formar. É a maneira de você desenvolver. É a maneira de você ensinar. É a maneira de você se conectar. Então, ela, por ignorância ou não, eu quero acreditar que seja uma ignorância, ela não tem informação, ela terceiriza as coisas básicas que ela poderia fazer. Entende? Então, nesse caso, eu acredito sim. Que pode-se ter. A gente usou esse exemplo no podcast de paternidade, né? Que tem o quê? Tem aquele pai que, entre aspas, né? É ausente. Por quê? Porque ele está trabalhando. E a família entende. E a família inteira entende. E isso se torna uma virtude, até. A mãe fala, teu pai está trabalhando, dinheiro. Daí quando ele chega em casa, os filhos, enfim, né? Usando um exemplo até, às vezes, meu caricato. E do outro lado do ringue, tem aquele pai que, ele está trabalhando, ele compensa com o brinquedo. Quando ele pode ficar com o filho, ele escolhe não ficar. Aquele pai que não tem aquele, aquela intenção de estar com o filho quando puder. Aquele pai que visivelmente poderia ficar muito mais, poderia ser um muito melhor pai, mas ele está tentando comprar, às vezes, a criança, ou dar um migué. Ah, não, o pai está cansado por causa do trabalho, enfim. Então, acho que também, pelo que você está falando, existe essa maternidade, né? Existe, né, com ajuda, com babá, sem babá, com a sogra, com a comunidade, enfim. Existe, acho que, as mães, cada uma sabe quando ela poderia seduar, mesmo de fato. Sim. Quando é extremamente necessária essa ajuda. Mas quando ela poderia seduar, de fato, ou quando ela está delegando para outros a maternidade, né? O que não quer dizer que não se precisa de ajuda. Nós precisamos. Sim, claro. E até saudável para a criança mesmo. Só que, falando de zero a três anos, por exemplo, é a psicologia... ...o trabalho, a criança, óbvio, Deus vai... A vida vai ressignificando. Ela vai aprendendo, olhando para aquela mãe. Vou dizer de mim, por exemplo. A minha mãe foi uma mãe muito ausente na minha história, né? Ela precisou trabalhar muito. Então, eu fui um bebê terceirizado. Tanto que eu nem sei quem eram as minhas babás, porque eram muitas. Então, eu não criava elos com elas. E isso gerou uma série de sequelas dentro de mim, que até hoje eu trabalho na terapia. Em seguranças, situações em que eu vejo que é a história vindo da Fernanda, da infância. Então, eu tenho que racionalizar. Ou seja, hoje eu tenho estratégias e mecanismos que a terapia me ensinou. Mas até estudando mesmo. Mas não é uma coisa fácil, entende? Eu percebo e eu olho para, por exemplo, meu marido que teve uma história diferente. Autoestima elevada, segurança. Como que aquilo para ele é tão mais fácil? E aí eu falo, lembre-se da minha história. Me ajuda, vamos junto. Ou seja, não adianta. O que você faz na primeira infância, porque de 0 a 7 anos você está formando caráter. E de 7 a 12, perto dos 14, você está lapidando. Então, assim, até 7 anos, cara, você está formando o caráter do teu filho. Você tem noção do que é isso? Então, quando ele for adulto, o que você fez na vida dele vai ter consequências boas ou ruins. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Óbvio, minha mãe, eu já falei com ela, não precisa mais pedir desculpa. Ela já pediu, acho que, anos e anos. Ela tem esse sentimento dentro dela. Mas eu olho para ela, Jota, e eu não vejo assim, ah, minha mãe me abandonou. Não. Eu vejo assim, cara, minha mãe tinha que sair de casa muito cedo. Para ralar o dia inteiro para poder manter a gente. Para ajudar meu pai a pagar as contas. E eu olho e eu tenho ela como uma heroína, sabe? E aí, o Guilherme entende muito do meu lado produtivo, né? Porque eu sou uma integral. Mas eu sou apresentadora de programas de televisão. Eu sou autora. Eu sou professora de curso de inglês. Eu sou mentora de comunicação. Eu faço muitas coisas. Mas como que você consegue? Porque eu tive uma mãe que, com febre ou sem febre, ela ia trabalhar. Eu tinha uma mãe que, ela tinha que enfrentar, muitas vezes, neve, porque a gente morava nos Estados Unidos. Para poder conseguir ir lá bater o cartão. Entendeu? Então, eu não tenho esse espaço dentro de mim de fazer corpo mole, dar preguiça no sentido de vitimista. Não. Eu sou aquela assim, não. A gente... Então, vamos lá. Vamos produzir. Vamos produzir. Então, gerou uma coisa muito boa na minha história. Muito boa. E como que você faz isso? Quando você ressignifica. Quando você busca ajuda. Quando você estuda. Porque todos nós temos alguma sombra que os nossos pais deixaram dos erros. E essa é a vida. Eu vou deixar sequelas na vida dos meus filhos. Porque a vida não é lineal. Ela não é perfeita. Ela é feita de altos e baixos. Altos e baixos. Como eu disse, nós não somos perfeitos e nem vamos ser. E tocar nas nossas imperfeições ensina os nossos filhos que eles também têm o direito de errar. E aí, o que eu faço? Eu conduzo eles a entender o sacramento, por exemplo, da reconciliação, da confissão. Então, eu erro. Mas eu peço perdão a esse Deus que me perdoa. E eu recomeço. Então, esse mecanismo e essa estratégia ensina até mesmo os nossos filhos a lidar com os nossos próprios erros. Então, eu acho que é isso que forma um caráter, uma mulher, um homem de verdade. Que vai enfrentar a sociedade, o mundo maluco do jeito que está, sabendo onde estão as suas raízes, os seus valores. E, ops, pulei, né? Pisei na bola, errei, saí do trilho. O que eu faço? Opa, eu sei como voltar. Eu tive num encontro presencial com a Samia Marcilli. E eu tinha uma pergunta que eu queria muito fazer pra ela. Eu já acompanhava muitos anos, desde a França, quando ela não era tão famosa e ela até me ajudava. E eu tive a oportunidade de falar presencialmente ali com ela, olhando os olhos e o Ítalo do lado ouvindo. E eu falei, Samia, eu tenho um medo muito grande como mãe e eu não sei a resposta e eu queria te pedir ajuda. Eu faço tudo o que eu posso pra preservar a pureza do meu filho, dos meus filhos, né? Então, eu tenho todo um sistema, eu verifico tudo, é a questão de telas, é a questão de acesso, tudo, assim. Sabe? Eu dou o meu melhor. Então, como que eu faço? Ok. Só que eles estão ali com cinco, daqui a pouco seis, sete. E aí, tá numa festa, já vai com a galerinha brincar pra um lado, vai brincar pro outro. Ou seja, já não é mais aquele pequenininho que fica na minha saia grudado. Então, eu perco a vista. E numa dessa, muitas mães me relatando das crianças tendo acesso à pornografia no celular do amiguinho, dentro de uma festa que tava todo mundo lá. E quando eles me trouxeram isso, eu falei, cara, eu não sei nem te ajudar, porque eu não tinha pensado nisso. E aí, eu falei com ela, o que que eu faço se isso acontecer com o meu filho? Então, eu fiz tudo certo. Mas numa situação, tá numa festa, até num ambiente familiar, às vezes o primo mais velho, que é o que aconteceu com uma conhecida minha, foi lá e mostrou pornografia pro menor de cinco anos do celular dele. E ela, caraca, que pergunta boa. E ficou assim, e aí, todo mundo pegando o caderno pra notar, tipo, o que que eu faço? E ela falou, que incrível. Ela falou que justamente por a gente fazer todo esse processo, então, quem tá aí nessa luta, eu tenho certeza que você também faz, você também faz, você tá ensinando eles o caminho. E aí, se isso acontece, é um desvio de rota, eles sabem imediatamente pra onde voltar e como rejeitar aquilo. E aquilo acaba que é tão assim, contrário ao caminho, que eles acabam, muitas vezes, buscando a sua ajuda. O problema são os pais que não mostram o caminho, ou seja, não faz essa preservação. Escuta qualquer tipo de música, assiste tudo o que pode na TV, tem acesso à internet liberado, ou seja, tá vivendo conforme a vida diz pra viver nas suas paixões. e aí quando acontece, opa, alimentou mais alguma coisa, vamos lá, e vai alimentando e vira um vício. E aí ela contou um relato de um dos filhos dela, mais velho, e eles estavam num grupo ali que era da escola, e aí começou um assunto mais quente. Ela falou que imediatamente ele se retirou e sentou do lado dela, e ela falou, por que você não tá lá e tal? Ele, começou um assunto que eu não gosto. Ela, o que eles estão falando? E ele retratou. Ou seja, ele tá já formado, ele já tem uma idade acima da idade da razão. Então ele sabe qual caminho voltar. E isso foi libertador. Porque a gente não tem como colocar nossos filhos dentro de um vidro, fechar e falar, ninguém toca no meu filho, senão bato. Não tem como. A gente vai ter que soltar eles. Mas, a gente tem que fazer a nossa parte, pra que quando, e se acontecer essas situações, eles saibam pra onde voltar. agora uma mãe que não aceita a maternidade, que não tá inserida na sua realidade, você acha que ela vai conseguir fazer isso? É porque quando a gente vai conversando sobre maternidade, é visível que a tarefa da maternidade, aquela coisa, se a mulher não gosta da maternidade quando a criança tem um ano, então tu te prepara que vai demorar muito pra acabar isso daí, né? Meu Deus, quando ela disser que te odeia que ela não for adolescente, meu Deus. Porque todo o esforço que você fez contra a sua vontade vai parecer muito grande, daí ela vai lá, não precisa nem adolescência, cinco anos já tá falando que não gosta. Mas o que acontece assim, quando a gente percebe a maternidade, vão ter outras exigências, ou seja, é a exigência educacional, é guiar, é ter todo esse trabalho de formar uma criança, porque eu falo assim, ser pai e ser mãe não é só a subsistência, manter a criança viva, que já é difícil, porque as crianças nunca vi anjo da guarda trabalhar tanto quanto de uma criança menos de cinco, né? Então assim, não é só isso, é também essa formação, né? Sim. Nas virtudes. Nas virtudes, ou seja, é formar tudo isso, é apresentar coisas boas, é evitar as coisas ruins, é a gente tentando, né? E enquanto você falava, Fernanda, é interessante porque eu acho que esse é o sentimento de todo pai, né? O desejo de que o filho seja saudável, feliz e faça as coisas certas, né? E ninguém aqui tem filho adolescente, mas eu imagino como não deve ser a coisa de você olhar a criança e falar que eu não tenho mais poder nenhum e quanto mais poder eu tenho, menos eu acabo tendo, né? Então, eu lembro que eu, com 18 anos, minha mãe chegou e falou, ah, filho, cuidado, né? Sempre quando eu ia sair de casa, minha mãe passava todo o mesmo sermão. Cuidado, não corre, blusa, ainda mais Curitiba, né? Vamos correr, eu lembro que eu olhei para minha mãe, assim, numa inspiração ali que talvez não tenha sido muito caridosa, eu falei, mãe, 18 anos, mãe, porque você tinha para educar, educou, agora só reza. Eu falei, delicadíssima. E eu ri, eu ri e falei, mãe, não tem o que fazer, mãe, já era, agora aqui é comigo, deixa comigo, mãe. E ela, ai, filho, para que falar assim? Eu falei, tá bom, desculpa, mãe, mas eu não vou levar blusa. Mas a questão, assim, então, é essa, assim, a impressão que me dá, principalmente na maternidade, como a mãe gere, ela nutre, eu acho maravilhoso você olhar e ver que um ser humano, ele passa aí, se é possível, um ano, um ano e meio, sendo sustentado por outro ser humano, sem comer nada, né? Claro que tem lá as introduções, mas vamos dizer assim. Então, é incrível como a mãe acaba tendo esse desejo, né? A mãe que acaba entendendo a maternidade, ela acaba tendo esse desejo de não só, ah, o quanto antes a criança puder largar da minha saia, melhor. Não, né? Aí já começa o, mas como vai sair? É que vai ser a prova, né? Aí que vai ser a prova se realmente aquela educação nas virtudes, ela deu certo. justamente isso que a Fernanda falava. Pra mim, uma das coisas mais importantes, assim, que eu prezo muito na educação da minha filha, por mais que ela ainda seja muito pequena, né? É em relação à autonomia, justamente porque vai chegar um momento que ela vai ter que tomar as próprias decisões, que ela vai ter que fazer as coisas por ela mesma. E é através dessas pequenas coisas, né? Ah, vai colocar a fralda no lixo, vai escovar os dentes, vai buscar tal coisa pra mamãe. Então, através dessas pequenas coisas, ela vai entendendo que ela tem uma capacidade e um dever, né? De fazer coisas. E que, em algum momento, a mamãe não vai estar ali. E que ela vai ter que decidir bem. E que ela vai ter que, que se ela não colocar a fralda, que depois não vai ser fralda, se ela não colocar o lixo no lixo, a mamãe não vai colocar. Vai ser ela. Então, eu acho que essas pequenas coisinhas, assim, já vão educando a criança pra mostrar como ela vai precisar um dia fazer escolhas por si mesma, né? E justamente esses episódios, né? Que a criança vai saber quando se afastar. Ela vai estranhar porque ela vai saber, de fato, Vai chocar com a realidade dela. o que não é bom, né? Lá em casa é música, né? Eu não sou uma, uma, uma mulher que foi educada num ambiente musical, clássico, orquestras, músicas, gregorianas, nada disso, né? Então, fui da galera dos Spice Girls, Britney Spears, Justin Timberlake, e vai por aí, Jennifer Lopez, e vai lá, 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 Eminem. Então, não tinha nada por aí. E aí, eu falei, quando estudando sobre filhos, eu falei, com meus filhos nós vamos fazer diferente. Meu marido também, aí o meu marido é o sertanejo, universitário, de fossa, e não sei o que, mas é que é antigo, raiz, já estão em xororó, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então é só sertanejo, não tem universitário. É, não é universitário não, aqui agora, de vez em quando, ele, ai Deus. E aí, falei, bom, não é cá nem lá. E aí, eu desde pequeno, desde gestante, música clássica, ele já fez musicalização, ele toca piano agora, tá aprendendo, tem cinco anos, e aí um dia, lá em casa, a vizinha tocou, eu falei, sertanejo de universitário, pós a vizinha. E eu sei que ela não vai assistir esse podcast, então, eu posso falar. E aí, ela, e ela assim, o Guilherme brinca assim, meu marido, eu acho que ela é surda, porque ela coloca num volume muito alto, que o carro faz assim, sabe, e faz aquele barulhão, então, quando ela abre a porta, abre o portão, todo mundo escuta o que ela tá ouvindo. E aí, meu filho virou pra mim e falou, mãe, música feia? Ai, ai, deu certo. Eu falei, isso mesmo, filho, muito feio, eu também acho. E, nossa, muito feio, olha. Eu falei, isso. Ou seja, eu não fui educada assim, mas eu escolhi fazer diferente, então, eu dou pra ele, um ouvido tão ajustado com o que de fato é belo, é bom, te transcende a tua alma, que ele consegue e ele verbaliza. Mas é tão importante o que a gente fala e ensina, porque o que a mãe fala é tudo pro filho. Por isso que eles perguntam demais pra mãe e pai. Então, por isso que a gente fala, você não sabe? Fala, eu vou buscar a informação, a resposta e depois eu te conto. Não mente. Porque o que você fala, mas a minha mãe falou. Mas a minha mãe me ensinou. Entende? Isso é tão forte. E é isso que é como se fosse um... Eu imagino meus filhos assim, eu coloquei uma bússola dentro deles, e eu estou mostrando pra eles como navegar. Então, a minha voz, olha que forte, a minha voz é a bússola pra esses meninos irem para o céu. Sabe? Eu vejo o meu pequenininho, falei, minha nossa senhora, já estou rezando, porque tudo indica que ele vai ser da galera, ele gosta, sabe, faz umas dancinhas, faz uma brincadeirinha. Eu já vejo ele assim, sabe? Mãe, tô indo ali na balada, eu, senhor, não vai. E aí, como é que eu faço? Porque eu já tô pegando, entendeu? Então, eu já estou estudando o que que eu posso fazer pra preservar mais, que o outro não tem disso. Eu já vejo que o outro é mais por intelectual, é mais a inteligência, é mais a razão, gosta de ler. Então, a gente vai vendo os nossos filhos, a gente já vai percebendo quais são as tendências aos vícios e como já remediar. E aí, eu conversava com a Deia, minha comadre, eu falei assim com ela, como é que o Bento agora faz 12 anos, fez 12 anos, falei, nossa, seu adolescente, hein? E eu peguei ele desde 6 meses, eu me sinto meio que mãe dele, né? Eu falei, como é que pra você, Nela Feira, eu vou te falar uma coisa que você não vai esperar, viu? A gente pensa que vai crescer, vai ficar mais fácil, né? Não. Eu, para tudo, então, como assim vai ficar mais difícil? Ela, quando é pequena, é demanda, entendeu? É braçal, é pega, vai, corre, vai, você cansa. quando eles crescem, não tem essa demanda mais, porque eles já, eles mesmos tomam banho, se trocam, fazem, quer comer, não quer, mas eles se tornam, com a razão, os nossos juízes, e aí eles sabem quando você está fazendo, quando a mãe faz, porque, ah, ela não fez porque ela está com preguiça, não, aqui meu pai não foi justo, meu pai não julgou certo, e aí eles começam a ser os nossos próprios juízes dentro de casa, eu falei, caraca, mentira, que tem isso? Ela tem, você se prepara, minha amiga, porque vai vir, ou seja, a maternidade, minha mãe dizia, filho sai da barriga e vai para a cabeça, é isso, não sai da gente, eles podem até ir embora, mas eles ficam dentro da gente, porque é uma vocação, um chamado, Deus te chamou, para conduzir essa alma para ele, e aí quando eu morrer, lá no céu, Deus não vai falar assim, quantos programas você apresentou, quantos livros você escreveu, quantas almas você evangelizou, não, segundo o padre José Augusto, ele vai dizer, onde está a alma do Giuseppe, onde está a alma do Luca, e todos os filhos que Deus me mandar, eu vou prestar conta da vida dos meus filhos, e isso é tão sério no livro da vida, que a igreja vai ensinar, que se eu espero estar no purgatório, é a minha meta, porque céu é difícil, é martírio ali, para conseguir direto, até os santos dão uma passadinha no purgatório, é o que diz a igreja, então, o que acontece quando você está purgando lá no purgatório? As consequências dos seus pecados, diretamente no seu filho, então, por exemplo, no caso, isso é uma história que teve, de um pai que era adúltero, e ele, os filhos cresceram no ambiente de adultério, e o que aconteceu? Todos adulteravam, e essa filha foi levada ali no purgatório, e viu o pai, e o que acontecia, toda vez que o filho na terra, adulterava a esposa, aumentava a pena do pai no purgatório, isso foi um choque para mim, eu falei, mentira, porque eu jurava que eu ia morrer, e acabou, tipo, paguei, tchau, adeus, rezem por mim, muitas missas para eu ir para o céu, não querido, você continua lá purgando pelos teus pecados, as consequências na vida dos teus filhos, olha a seriedade disso, e por isso a maternidade, nos eleva a uma maturidade, a uma ascensão espiritual, porque ela nos faz lutar contra os nossos vícios, e a conquistar as virtudes, para que essa bússola dentro deles, os conduza para o céu, que eles encarem, como o filho pródigo, vamos lá, o filho pródigo, como o filho pródigo que vai, e a bússola faz, agora é a hora de você voltar, volta, e a gente voltar, então é uma missão, é exigente, mas existe uma beleza por detrás, porque eu posso dar a graça para o meu filho, alcançar o céu, eu tenho essa graça divina, de ajudar o meu filho, ele já tem amigos de 5 anos, olha que triste, que não conhecem a Deus, que não sabem quem é Jesus Cristo, que não sabem nem quem é padre, teve um dia que a gente, eu e a Paula, a gente vai na missa, e eu lembro que, eu não lembro quem que foi, acho que foi um sobrinho distante, coisa e tal, na família da Paula, falou, o que é missa? Aconteceu coisa, exatamente isso, só escorre uma lágrima, assim, mas como assim, o que que é missa, ele nunca tinha, assim, ok, pode ter lá o pai, ateu, mas nunca explicaram para ele, o que é missa, entendeu? Sabe? Aconteceu com o meu sobrinho, eu levei meu sobrinho, que era afilhado, na missa, primeira missa da vida dele, meu cunhado não vai, e nunca tinha levado, aí foi o padre, em nome do pai, do filho, do Espírito Santo, aí ele, amém, aí ele, amendoim, ele tinha 2 anos, se você não ensina, se não tem o costume ali, não vai, do nada, nada sai, né? Mas falando nesse assunto, de educação, de crianças, tudo mais, assim, hoje em dia tem um fenômeno, é causado por um certo tipo, de aplicativo, chamado Instagram, né? E muitas vezes, assim, não só na questão da maternidade, mas virou a, essa questão da comparação, aumentou demais, né? A gente já sabe que no universo familiar, materno, sempre tem essa coisa da comparação, né? Se não é entre mães, assim, sempre tem aquela sogra que fala, nossa, mas ainda não tá comendo, ah, né? Sempre tem isso, né? Ou se a criança tá andando, já começa a achar que tem um problema, ou se a criança não tá andando, já começa a achar que tem um problema, e assim por diante. Porém, o Instagram, né? Em vários níveis, mas também nesse, assim, ampliou demais, né? Então, você entra em contato com milhares de famílias, até mesmo às vezes americanas, enfim, e um monte de recorte de família também, né? Como que você vê, Fernanda, essa coisa da, a gente até colocou aqui, vitrine das famílias perfeitas, né? Essa questão, assim, de que realmente o Instagram é uma vitrine, né? Como é que você vê isso, e como é que você entende essa relação com a maternidade? Bom, no primeiro momento, eu acredito que a gente tem que usar essa vitrine, né? Consciente do impacto que ela vai gerar nas pessoas, no caso, na audiência, nos seguidores. Então, como uma boa vitrine, a gente tem que iluminar, a gente tem que ser farol, esse movimento, né? Das famílias católicas, as famílias se posicionando cada vez mais, na fé, também na questão dos filhos, isso traz, né? Pra muitas pessoas, que talvez jamais teriam acesso, essa inspiração, né? Uma inspiração se torna uma referência, e você quer ser melhor, você escuta aquele insight, você escuta aquilo que aquela mulher, aquela mãe, aquele marido falou, e você aplica na tua realidade, e aquilo às vezes funciona, e você fica feliz, então, legal. Mas a gente tem que tomar cuidado, quando essa vitrine, ela reflete não Cristo, dentro daquela família, mas ela acaba exibindo um estereótipo, e como se fosse até mesmo assim, quase que uma idolatria. então você olha pra essas famílias, ou essa família, XYZ, e você idealiza na tua mente, porque tá na tua cabeça, que ela é perfeita. E o que, qual que é o problema? Primeiro, porque você olha praquele homem, marido perfeito, e tu olha pro teu marido, e não bate. E aí você começa, a se frustrar no teu casamento. e aquele lá que malha, que é sarado, e vai na academia, e tá lá, bodybuilder e tal, e o seu com a barriga, grande, ficando careca, e você olha, não tá batendo. Aí você olha pra aquela esposa, né, toda ali, mostrando a beleza da maternidade, mas de uma forma, não Cristo refletindo, mais, o próprio ego, a vaidade, você olha, e você começa a se frustrar, porque você não consegue alcançar aquela perfeição. E aí você olha pra aqueles filhos, que nunca fazem birras, crianças que não comem doces, crianças que são perfeitas, e você olha pro seu, dando show no shopping, e você fala, onde foi que eu errei? E aí você vê o seu, que quando pega um pirulito, come um, dois, três, quatro, ou seja, você vive frustrações, entre o ideal, que você idealiza, daquela família, e o real. Só que o que que precisa acontecer, isso é uma nomenclatura minha, tá, se ela é verdade ou não, tá, que é uma, como você disse, é um padrão da Fernanda Zavaroli, é uma tese da Fernanda Zavaroli, a gente precisa alcançar a maturidade digital. Eu falo por mim. Há três anos atrás, eu olhava pro Instagram, como uma vitrine, e aquilo era, pra mim era exatamente aquilo, daquele jeito que eu idealizava, que mostrava, e eu vivia uma, uma constante frustração, porque eu não conseguia replicar, aplicar aquilo, na minha família. E era frustrante, e aquilo às vezes gerava inveja, quantas vezes eu precisei me confessar, aquilo gerava briga dentro de casa, mas é porque fulano falou que tem que ser assim, ai, meu marido não gosta dessas frases. Ele, ele é totalmente, ele me traz sempre pra realidade. ele fala, onde que você viu isso? Vai me dizer que foi no Instagram. E você acreditou? Ele sempre dá o meu choque. O marido que trabalha com mercado digital, é complicado, me deixa minhas ilusões. Ai, ai, choque de realidade. E o que que aconteceu? Eu vi que eu tinha uma imaturidade digital. Eu não conseguia entender, que no digital há um recorte, e o recorte cada um vai dar. E o que que aconteceu? Eu entre, para de seguir, volto a seguir, para de seguir, volto a seguir, eu comecei a olhar pra mim. O que que a família Zaparoli está mostrando pra essa audiência? Porque eu não tô falando de número de seguidores, ah, eu tenho lá 97 mil seguidores. Não, eu tô falando de 97 mil almas que Deus confiou a mim, a minha família. Porque eu tenho uma missão. O meu chamado, ele é irrevogável. E aí, a minha pergunta era, eu preciso então trazer um pouco do recorte, a luz, a beleza, a santidade, o casamento, a alegria, mas eu preciso deixar que a audiência saiba que eu tenho dores, que eu tenho defeitos, que eu fico brava, que eu sou gente. E aí, eu comecei a fazer isso. E o que que eu comecei a perceber? Que a audiência me retornava. Poxa, que alívio ouvir você falar isso. Porque eu achava que era só comigo. Por exemplo, quando me perguntam, seu filho faz pirraça? Faz birra? Falei, sim, ele é criança. Ali eu já, eu disse muita coisa numa frase, entendeu? Sim, como uma criança, ele faz. Mas por que que você não mostra, Fernanda? Porque é a privacidade dele, eu não vou ligar o celular. Olha, agora ele está fazendo uma birra. Preste atenção, todo mundo olhe. Mas daí também, o pessoal também, vocês aí também, pessoal, né? Ah não, teu filho faz pirraça? Faz então um filme. Você fala, eu preciso filme. É só você acreditar. Você briga com seu marido? Claro, vamos fazer uma live aqui e aí eu vou quebrar o pau de pijama. Eu fui no encontro Novo Mercado e fiquei lá três dias e aí me perguntaram, o Guilherme não fica com ciúmes? E aí eu fiz o story de vídeo. Eu falei assim, eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Cheguei em casa, ele não estava com o rosto muito, meu amor, estava com saudades. Estava com o rosto estranho. E aí a gente foi namorar, ele me perguntou, quantos homens deram em cima de você? Eu falei, você tá me zoando? Ele, aham, toda bonitona, você acha que eu sou besta? Fala. Falei, nenhum, mas no aeroporto 1, na fila do avião. Mas eu desconversei. Ou seja, eu trouxe pra minha audiência, ele tá de boa, ele aprovou e ele mandou eu ir. Mas ele não é besta, ele é homem. A Paula, minha esposa, antes de eu sair de casa, ela olha pra mim e fala, honra a tua família. Nossa, boa. Já vai com o pé das costas. E ela fala, se você fizer alguma coisa, corta o fora. Entende? É assim, o negócio é assim. É pante. É bem sossegado, é bem tranquilo. Eu venho bem light. Bem, bem leve. E trazer pra minha audiência essa realidade, trazer meus defeitos. Eu contei uma vez lá, falei assim, essa semana eu errei na comunicação com meu filho. Porque eu estava nervosa, eu estava estressada, eu estava com muitos problemas no trabalho e eu descontei nele. E as consequências do comportamento dele, imitando o da mãe, e o trabalhão que dá pra você voltar tudo isso. E eu contei. Então assim, quando eu trago pra minha audiência recortes que eu escolho, conscientes, eu não publico nada no Instagram, por exemplo, sem antes revisar o português. Porque ali já me indica assim, não estou fazendo nada por impulsividade. Estou avaliando, pensando, corrigindo. É isso aqui mesmo que eu quero falar, no ar. Porque o Instagram não pode ser, ali de verdade, um lugar que se chama, por exemplo, confessionário, onde eu jogo os meus pecados e os meus problemas. Inclusive, se você tem um problema de casamento, não é no Instagram que você tem que falar. Você está com um problema financeiro, não é no Instagram que você tem que falar. A gente conta os problemas no Instagram que já foram resolvidos como forma de inspiração e superação. Então, trazer isso, essa realidade, foi fazendo com que eu amadurecesse digitalmente. Então, a cada choque que se tem em notícias que a gente vai recebendo de famílias e coisas que acontecem nos bastidores, já não me deixa tão triste. Ainda deixa. Mas antes eu ficava muito mal, chorava, ficava indignada, tinha que confessar também porque eu queria matar, julgar, enfim. E aí eu fui entendendo que, na verdade, essa é a luta de todos nós. Porque, para Deus, claro que a consequência é matar alguém, a consequência é muito maior do que se eu mentir. Então, existem, sim, não é pecadinho, pecadão, mas existem níveis de consequências. Mas é pecado. E pecado é pecado. Pecado mortal leva para o inferno. Pronto, acabou. O dele mortal é esse. É, sei lá, roubo, adultério, vai saber. Mas o daqui é a luxúria, a ganância, a ira. Ou seja, é pecado. O que tem que acontecer? A maturidade digital. Depois, o quê? Nem tudo que funciona na minha família vai funcionar na sua. Nem tudo que funciona na família de fulano, ciclambitando, vai funcionar. Por quê? Primeiro, eu sou diferente daquela pessoa. Segundo, meu marido é completamente diferente daquela pessoa. Terceiro, meus filhos são muito mais diferentes. Ou seja, a minha família é diferente. E está tudo bem. Eu posso pegar isso que me inspira, olhar para a minha família e ver onde, como se adequa e fazer funcionar na minha realidade. E isso é libertador. Porque você começa a olhar para essas vitrines e olhar para a sua família como se a sua família não fosse boa, não fosse como se você... Ah, você tem filhos abençoados. É como se a pessoa tivesse sido castigada, sabe? Eu tenho esses meus filhos. Mas calma aí. A grama do vizinho é verde? É florida? É bonita? Mas o que ele fez para que ela estivesse assim? Quanto de terra ele teve que preparar, dobrar, cortar, cuidar? É duas ações, né? Ou ele tem realmente um jardim muito bonito e se esforçou muito, ou se você chegar bem perto é uma flor de plástico, né? Mas no sentido assim, existem esforços que nós fazemos, você faz, eu faço, a Leandra faz, que ninguém sabe. Que o Instagram não vai mostrar. O que vai mostrar vai ser o resultado bom. Entende? Jejum, oração, penitência, sacrifícios, caridade, tantas coisas que a gente faz que aí entra não publicação. Porque a caridade só toma o direito, não é para saber, você conta no Instagram e já perdeu a caridade, não é mais. Então são coisas que a gente vive que vai deixando de fato a nossa família numa casa de grama verde. Então quando eu olho para essa grama verde, a inveja que pode brotar deve se transformar em quê? Nossa, quanto esforço e sacrifício essa família não tem para ter assim. E a minha? Agora a minha. Então a gente tem que se comparar? Sim. A gente tem que se comparar, eu falo isso para as minhas alunas, conosco mesmo. Então a Fernanda tem que se comparar com a Fernanda. Então vamos lá, Fernanda 2023, terminando o ano, daqui a pouco é ano novo. Como que foi a Fernanda no início desse ano? O que que eu melhorei e o que que eu piorei que eu preciso melhorar? Nossa, eu melhorei muita coisa, meu Deus. Aí vale a comparação. E o que eu piorei? Eu tenho que mudar isso aqui com urgência. 2024, eu tenho que trabalhar. Entende? Eu estou comparando comigo. É justo. Pega o meu filho, os meus dois, eu não vou comparar com os filhos de fulano, da família ciclana, da família... Não. Eu vou comparar com eles. Como é que eles estavam no início do ano? Aqui, essa preguiça. Olha, ele já está conseguindo vencer. Não comia verduras. Olha, já está conseguindo comer. Ou seja, ao invés de eu falar, ah lá, fulaninho come verduras, você não vai comer? Fulaninho não sei o que, você não vai fazer? Não, eu faço a comparação com ele mesmo e ajudo ele a lutar com ele, contra as tendências más. E aí eu vou trazer um relato, por exemplo. O meu filho, um dia eu falei assim, filho, ele tem cinco anos, pega para a mãe lá a maçã para você poder lanchar. E ele falou assim, eu estou com preguiça. Eu falei, o que que é preguiça para você? Eu estou sem força para levantar desse sofá. Aí eu falei, ah, então eu vou te ensinar como que vence a preguiça. Sabe o que você tem que fazer? não, o que? Levanta, pega a maçã e você venceu. Aí ele ficou me olhando, eu falei, se você quer vencer, porque lembra que a preguiça é algo ruim, é um pecado. E você quer ser mais forte aqui, na sua mente, a inteligência e no coração, levanta e pega. Aí ele foi, levantou, foi se arrastando, pegou, olhou para mim, consegui vencer. Falei, parabéns. Uma vez que eu ensinei, toda vez agora que eu peço alguma coisa, ai mãe, aí ele nem termina a frase, leva lá o tempo dele de 5, 10, 15 minutos e faz. Porque eu sei que ele está lutando, eu não vou naquela, anda lá, que eu estou mandando, não vai fazer, você vai ver. Não, eu estou formando a inteligência dele para entender que ele tem que lutar contra algo que eu também sinto, que todos nós sentimos. e assim, o que que acontece? Eu vou formando a minha grama verde. Então, quando as pessoas se deparam, às vezes, com o Giuseppe, elas me perguntam muito isso, nossa, teu filho, né, é tão abençoado, ele é um santinho, né, não, ele não é santo, eu conheço bem os defeitos do meu filho, todos, mas de fato, ele tem muitas atitudes boas de santidade, porque nós estamos lapidando com muito esforço. E aí, por exemplo, falam muitas vezes assim, como que você vai ensinar seu filho isso, né, porque no Instagram, a gente olha muito para os filhos, né, da fulana, os filhos da secrana, e fala, ai, meu filho não tá assim, meu filho não faz isso, e eu recebo muito isso na minha caixinha de perguntas. Como que eu faço? Como que eu faço? Por exemplo, então, vamos lá. Estava numa situação, o Giuseppe estava com comportamentos muito difíceis, no sentido, ele aprendeu a responder, não, não quero, e não fazer. Porque eu falava que ele era o filho que diz não e faz, da parábola. ele sempre falava não, mas ele fazia, então tava tudo ok. Aí ele aprendeu a fazer, falar não e não fazer, aí ferrou. Cinco anos, né? Cinco anos, essa idadezinha maravilhosa. Ai, meu Deus. Aí, um dia eu tava muito bravo, falei, nossa senhora, do bom conselho. O meu marido falou assim, o que a gente faz? Você já tentou de tudo, não deu certo, eu já tentei, não deu, eu não sei o que fazer. Eu já sei, desci, olhei pra Nossa Senhora do Bom Conselho, falei, nossa senhora, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Aí me veio um insight, assim, tinha chegado uma caixa de livros de histórias dos santos que eu tinha comprado e em quadrinhos. E aí uma coleção, com todos os santos, você pode imaginar. Abri, aí no café da manhã, eu falei, filho, olha que chegou pra você. Ele pirou. Falei, escolhe um pra gente começar a ler. E comecei a ler. Eu sei que nós já lemos todos em dois dias, a gente leu todos. E ele pirou, ele amou. O mais que ele gostou foi São Tomás de Aquino. Porque ele tinha cinco anos, então ele se identificou. e São Tomás escreve num papel, Ave Maria, uma oração, e pergunta pra Jesus, Senhor, faça-me santo. E aí tem a historinha lá. E aí, à noite, ele virou pra mim e falou assim, mamãe, você pode, ele tá aprendendo a escrever, você pode escrever uma oração pra mim? Falei, posso. Escreve assim, Ave Maria, ele foi imitando, aí rezou, Senhor, faz de mim um santo. Eu segurei a minha lágrima, lembrando a minha oração, falei, muito bem, ele, agora assim, mamãe, Senhor, o que queres de mim? Que São Tomás perguntava pra Deus. Ele, eu vou colocar e todo dia eu vou rezar antes de dormir. Fui conduzir o banho dele, fui pegar o menor, quando eu olho de longe, ele ajoelhado em frente à cruz e lendo a oração. Pronto, respondeu ali, eu falei, obrigada, Nossa Senhora. E o que que aconteceu dali? Ele começou, em tudo na vida dele, lembrar dessas histórias. Aí ele falou assim, mãe, o que que você acha que eu devo ser, policial ou piloto? Eu falei, eu acho que você tem que perguntar pra Deus o que que ele quer que você seja. Ele, então eu vou ser padre? Eu falei, por que que você falou isso? Porque todos os santos, todas as histórias que a gente leu, eles no final eram padres. Então pra ser santo tem que ser padre? Eu falei, não. E São Domingos Sávio? Aí ele, falei assim, e o Carla Coutes? Aham, que é beato. Eu falei, e Santa Zé e São Luís Martão, que eram casados? Ah. Aí, à noite, mamãe, você pode escrever mais uma oração? Posso. Escreve assim, senhor, o que queres que eu seja? Policial ou padre? Eu juro pra você, eu escrevo, pronto. Eu não reajo, mas dentro de mim, eu fico assim, meu Deus. Ou seja, eu dei pra ele ferramentas, que são as histórias que ele ama, as ilustrações, e ele se identificou pra ele começar a trilhar, porque ele tá andando pra idade da razão, esse caminho. Eu mostro isso no Instagram. Eu mostro, gente, é esse livro, é esse livro, porque eu quero inspirar outras famílias, e tem as pessoas que me mandam, até meus amigos, feira, eu comprei, nossa, os meninos tão amando, do nada, falou, bom, mas você sabia que eu tenho que amar até os meus inimigos? E eu falei, nossa, é isso mesmo, então eu inspiro. Mas isso não quer dizer que ele não tem defeitos. Entende? Então a gente, somos nós que precisamos começar a ter a maturidade digital, de olhar os recortes e entender, é um recorte. Eu conversava com o Guilherme Freire, a Ana Freire, e eu falava assim pro Guilherme, que eu conheci uma pessoa do Instagram, e eu choquei, assim, não bateu. O conteúdo, a forma como a pessoa passa o conteúdo no Instagram, é muito top. E ali presencialmente, foi muito fraco. E aí eu me frustrei, a minha maturidade digital, que eu tô no processo. E ele falou, Fernanda, você pode, isso que é o problema hoje, você pode ter um Instagram perfeito, lindo, mas que não se sustenta quando você conversa com a pessoa. Porque o Instagram não consegue sustentar o conteúdo. Ou seja, quando você tem um conteúdo, você tem uma vida, você tem ali realmente o que é o seu tesouro, digamos assim, o Instagram vai potencializar. Só que quando você potencializa só a arte, a beleza, ou seja, você deixa ele lindo, e não cuida da sua grama, da sua família, dos seus valores, do seu conteúdo, não vai bater. E uma hora as pessoas vão começar a chocar. Então, nós que trabalhamos no digital, nós que temos esse apostolado, eu posso dizer mesmo que profissional, a gente precisa estar atento, maturidade digital, comparar comigo mesmo, e ensinar os nossos filhos a lutar na fé, para viver a fé, e sim serem exemplos, não desdizendo, e não colocando eles como santos e anjos, porque eles não são, eles têm os pecados. Eu acho que é essa luta que a gente vive. sabe, que eu acho que a gente, como mãe, tem que fazer também esse mesmo exercício que tu fez com o teu filho, de buscar as referências certas, né? Então, quando a gente não, não, tá perdida, e eu acho que isso acontece muito, assim, e é um problemão, eu sempre aconselho isso para as minhas amigas que vão ter bebê, porque para mim foi um terror, assim, quando, né, recém-parida ali, no puerpério, várias dúvidas e tal, e aí cada pessoa no Instagram, de uma coisa diferente. Dá chupeta ou não dá chupeta? Faz isso com a senhora, não faz isso. E a pessoa fica aterrorizada, para que lado que eu vou, e quem que eu confio, né? Então, assim, não dá para a gente ficar inserida nesse mundo de muitas opiniões. A gente precisa buscar quem são as referências que a gente quer seguir. Então, esse mesmo exercício que tu fez com o Pepe, a gente vai fazer com a gente, né? Então, a gente vai, às vezes, fazer uma limpa no Instagram. Se aquela pessoa não está de acordo com os meus valores, ou se aquela pessoa está me deixando até ansiosa, se eu estou me comparando demais, está me fazendo mal, então eu não vou seguir. Não tem porquê eu seguir, né? Eu tenho que justamente buscar essas pessoas que vão ser inspiração, mas não para eu me doer, mas para eu me inspirar de ser melhor. E isso que tu falava também, de que o Instagram não é um confessionário para a gente falar dos nossos problemas, mas ele também não é um confessionário no sentido de buscar as respostas que a gente precisa, né? Porque tu, por exemplo, vocês dois devem receber muitas caixinhas de perguntas das pessoas ali querendo resolver seus problemas numa resposta do Instagram, né? Às vezes a gente vê, eu vejo, assim, cinco influenciadoras respondendo a mesma pergunta, exatamente a mesma pergunta. A pessoa está desesperada e ela vai lá e solta a pergunta para todo mundo. Ela está buscando uma resposta no lugar errado, né? Porque não é uma pessoa desconhecida, que, ok, pode ser tua inspiração, ela pode ser uma ótima pessoa, que vai responder um dilema teu, né? Então vamos buscar um diretor espiritual, vamos buscar um psicólogo, se for o caso, mas olhar para o lugar certo, né? Claro que é uma ótima ferramenta o Instagram, é maravilhoso para a gente se inspirar, para a gente ver as famílias, mas tem que tomar muito cuidado, né? Para que isso não se torne, como tu falou, uma idolatria e para que a gente saiba filtrar e escolher quem são as nossas referências de fato, porque senão a gente vai se perder de quem a gente é mesmo, né? E essa questão é muito importante, porque como a gente tem, hoje em dia, tem uma sociedade bem pasteurizada, né? Todo mundo é muito parecido, né? A pessoa fica sem referência pessoal, né? Então ela fica sem referência, assim, de o que minha mãe faria, o que meu avô faria, como que é o meu jeito de lidar com isso, e além de perder a referência pessoal, ou seja, não tem uma comunidade próxima, ela também não tem muito uma identidade, ela não sabe o que ela gostaria, né? É uma coisa que eu falo com a Paula, assim, é triste, assim, de ver que tem muitas famílias que acabam se ajuntando porque a mulher engravidou, né? E eles nunca tiveram uma ideia do que é ser uma família, como vai ser a família deles, e muito menos como vão educar o filho, né? Então acaba acontecendo o quê? Assim, meio que se junta e vamos indo, né? Mas quando você tá ali no oba-oba um casal que se junta, digamos assim, que dá estrago, claro que dá estrago, mas são dois adultos, né? Agora, bota uma criança no meio ali, aí esses adultos não sabem mais como ser pais, essa criança às vezes fica perdida, e assim por diante, né? Tem muitos casais que exatamente por isso acabam ganhando a maturidade, a gravidez acaba chamando, mas tem muitos casais que você vai vendo que vai indo, assim, né? E muitas vezes pode acontecer de não ter orientações básicas de rotina pra criança, de sono, de alimentação, de higiene, de atividade, assim. Por quê? Porque é uma mãe que foi pega meio que de surpresa e tá tendo que lidar com o trabalho, tá tendo que lidar com o cara que não sabe se quer casar ou não quer casar, enfim. Mas o que me chama a atenção, então, é isso, assim, né? Hoje as pessoas, elas perderam as referências sociais, sociais mais próximas e perderam esse... o que eu quero para a minha vida. Então aí o que acontece? A pessoa entra no Instagram e em vez de olhar a vida dela, olhar pra vida dela com maturidade, ela quer olhar a vida dela a partir do olhar do Instagramer, né? Então ela pega um... Eu tenho uma paciente minha que eu falei pra ela que eu vou usar esse termo até onde eu puder, que ela fala assim, eu segui a Bíblia do Instagram. Eu falei, o que é Bíblia do Instagram? Ela falou assim, Jota, eu tenho uma pasta no meu celular com prints de respostas de cada pessoa que eu acho importante. E às vezes quando eu estava com alguma dúvida, ou eu mandava pergunta, ou eu entrava nos Instagrams da vida e ia vendo se alguma pergunta tinha a ver com a minha pra eu saber qual era a resposta. Ou seja, quando a gente pensa nisso, é um nível de desorientação muito grande, né? E de solidão também, né? E de solidão. Porque a pessoa não tem um amigo, uma pessoa próxima que ela possa conversar, né? E tirar esses dois. A minha teoria do brother, eu tenho uma teoria do brother que é o seguinte, tá? A teoria pode ser polêmica pra você, mas eu acho que ela é muito funcional. A minha teoria é o seguinte, muitos males do mundo seriam resolvidos se o cara tivesse um brother ou a mulher tivesse uma amiga, né? Eu sempre falo, se o sujeito falo assim, vou lançar a bomba à tona, meu amigo, senta aqui. Vamos tomar uma cerveja, toma aqui, pega aqui. Para com essa loucura, sabe? Muitos erros do mundo seriam resolvidos se alguém tivesse alguém pra desabafar, né? Vocês trouxeram um ponto, assim, muito importante. Eu sou formada em comunicação, trabalho com comunicação há 16 anos, comecei a apresentar meu primeiro programa tinha 22 anos, hoje estou com 36. E nós estamos numa geração que não sabe se comunicar. Perdeu. É impressionante como... Porque a comunicação, ela não é só falar. É você passar a mensagem que você quer com o objetivo final. Por exemplo, um casal, eles vão resolver um problema. Então, a comunicação entre eles precisa ser pra resolver o problema. Como eles não sabem se comunicar, a entonação de voz vai, já começa errada, ou lá em 40 graus, ou ríspida e grossa. Ou a linguagem corporal, como que chamando pra briga mesmo, sabe? Vamos lá, não sei o quê. Porque está desalinhada com o objetivo de solucionar um problema, não causar mais. E ela vai perdendo todas as partes que se faz de uma comunicação. A comunicação, você tem que pensar na mente, ou seja, o teu emocional. O autocontrole emocional, saber que agora é hora de falar, que agora é hora de esperar. Esse autocontrole. A voz, entonação. Ou fala muito alto, grosseira, ou muito infantilizado, baixinho. depois tem a questão da linguagem corporal, os gestos, se está chamando ou não. E por fim, o storytelling, que a gente fala que é história, o que você quer resolver ou contar. As pessoas não sabem fazer isso mais. E aí, elas passam horas e horas no Instagram, deslizando o dedo. E quando ela olha pro lado filho, ou marido, ou esposa, ele não sabe se relacionar ali. Porque, essa era digital, foi tirando dessa pessoa e ela se permitindo do mundo real. Isso quer dizer que não é bom? Eu uso o Instagram, eu trabalho com o Instagram, meu Instagram é o meu negócio, estou dizendo que é muito bom, não é ruim. Pelo contrário, ele é muito bom. Mas nós precisamos saber usar essas ferramentas. Então, a maturidade é nossa. A gente não tem que virar juiz dizendo, fulano é falso, fulano, olha lá, fala isso, mas não faz isso. Aí você fica julgando a vida alheia, sem que você nem sabe o que passa por detrás. Você idealiza e deduz a partir daquilo que você enxerga. Ao invés de você, muitas vezes, o que você disse, buscar referências, buscar em você, porque Deus fala com você, Deus fala na tua consciência. Você tem que silenciar pra se comunicar com Deus. Em referências de livros, gente, quantos livros a gente não lê, você fala, cara, isso aqui é pra mim. Você risca, às vezes eu escrevo, falou, segredo, é assim, é a forma. Ou seja, a literatura, a leitura, a gente gastar tempo em preencher o nosso conteúdo, ou seja, aquilo que é o nosso conhecimento, a nossa inteligência. Quando você enche a sua inteligência com boa literatura, com conteúdos ricos, com conversas, diálogos, pessoas mais experientes do que você, a humildade, dizer, olha, tô com uma questão aqui, não dá a tua opinião, escolher os teus conselheiros, eu sempre falo isso, eu tenho meus três conselheiros, não vou citar nome de amigos pra não dar ciúmes em ninguém, mas é meu marido, essa amiga, e o padre, um padre amigo. São meus três conselheiros. O quarto conselheiro, ele é o principal, mas ele não é meu amigo e não se relaciona comigo assim, que é meu psicólogo. ele é mais pra eu, eu me enxergar, entende? Então esses três são pra eu escolher, e esse aqui é tipo, e aí, qual é a tua verdade, Fernanda? Porque aqui você não precisa mentir, que isso tem que ser você. Então essas quatro pessoas, elas vão me ajudar a fazer as escolhas da vida. O Instagram, ele é uma forma ou de eu trabalhar, ou de buscar alguma referência positiva, quantas vezes, às vezes eu tava passando, passava alguma coisa na MBC mesmo, uma citação de um santo, e putz, aquilo mexia comigo, sabe? Então eu não posso deixar de dizer que aqueles cards, carrossel que a gente tem nos Instagrams de várias pessoas, nos ajudam, inspiram. Mas eu não posso viver numa imaturidade digital de entender que aquilo é exatamente aquilo. E que aquela é a única referência, né? Porque se torna a única referência. Então, ah, onde é que tu viu isso? Que nem tu comentou, vi no Instagram, ah, fulana falou. Se fulana falou, tá falado. E que livro, e que curso, e que... Isso, qual é a fonte? Qual é a fonte? O fonte não acontece no Instagram. Meu marido fala, nossa, meu marido fala assim pra mim, olha isso aqui, aí ele me manda assim, eu já sei. Ele, fonte, cadê a fonte? Tem que buscar na fonte. E aí eu tô buscando na fonte alguns assuntos assim, eu falo, ah, eu falei com ele, por isso que fulano, ciclano fala disso no trabalho. Ele, amor, sempre busca na fonte. Porque a fonte vai entrar na Fernanda e aí da Fernanda vai fazer sentido. Entende? Então eu vejo assim, que os nossos trabalhos, por exemplo, falando um pouco dessa questão de trabalho no digital, né? Eu preciso treinar os meus alunos a saber como se comunicar dentro de casa. A mãe se comunicar com o filho, olha nos meus olhos. Você não fala assim com sua mãe. Você me respeita, eu sou sua mãe. De você, você não precisa berrar. Você tem que impor o seu respeito sem esse grito. De você estar bela dentro de casa. Como assim, Fernanda? Estar bela dentro de casa. O meu trabalho é home office e dar dentro de casa. Né? Eu não sou CLT. Eu tenho meu programa de televisão que eu apresento Vida em Família em Curitiba, ao vivo. Eu vou uma vez no mês com a minha família inteira, apresento e volto pra casa. E eu faço a produção, contatos, tudo em casa. Então é minha área de trabalho também. Como que eu vou pro meu trabalho? Eu vou de qualquer jeito desleixada? Eu acredito que não. Então, estar bela dentro de casa, ou seja, a minha comunicação dizendo pros meus filhos, eu estou aqui cuidando de vocês. Eu estou aqui atenta a vocês. Tudo isso, vestimenta, postura, linguagem corporal, conteúdo, porque não adianta nada, você ganha um presente de Natal, aquela cesta linda, aquela caixa, que você fala, meu Deus, que presente top. É quando você abre, sabe, que negócio você faz? Fala de mês. Como assim? A embalagem não sustenta o conteúdo, mas o conteúdo precisa de uma boa embalagem. Porque pra eu querer ouvir, por exemplo, pra eu querer assistir um podcast desse, vai lá, é um tempão, ele precisa me atrair, a beleza, o Matheus fala muito e diz o vaso, a beleza, essa beleza que atrai. Então, tá no estúdio, a coisa tá bela, tá harmonizada, as luzes, a iluminação, tudo aqui tá pensado pra atrair a audiência, pra querer ouvir tudo isso. Então, é importante a embalagem, mas ela só vai ficar até o final se o conteúdo tiver, de fato, fontes seguras e um conteúdo que, de fato, tá formando. Então, a gente tem que cuidar disso tudo dentro de casa e a partir de casa no trabalho, do trabalho na vida social, no social, pros amigos. É difícil, é desafiador. Porque, vou dizer a verdade, nós não fomos ensinados. Muitos de nós, nossos pais, seu pai alguma vez falou assim pra você, Jota, vem cá que eu vou te ensinar a você se comunicar. Claro que não, ninguém normalmente não se ensina. Meu pai dava palestra em igreja, daí eu aprendi assistindo, né? Olha aí. Aprendi assistindo. Não, eu queria que ele fosse o maior palestrante do universo. Mas você sabia como fazer ali um mínimo de morado e como que isso contribuiu com certeza pra você, por exemplo, estar aqui. Ah, sim, claro. Entende? É esse processo que eu vejo. Então, o que que eu faço com os meus filhos? Eu treino neles a comunicação. Quando eu, essa escreve pra mim, porque eu falo pra ele. Muitas vezes, filho, a gente não vai conseguir falar o que a gente sente. Por isso os grandes autores. A gente escreve. Porque ele me perguntou, por que que a gente recebe a MBC todo mês? Por que que tem essa história? Todo mês tem um santo que conta a história. Eu falei, porque muitos deles, como Santa Teresa d'Ávila, que foi nesse que ele perguntou, dos castelos, eu queria entender os castelos interiores. Eu falei, é muito abstrato ainda pra você, mas eu vou tentar. E aí o Baso fez aquele castelo interior infantil, vocês mandaram pra gente, que foi ótimo pra ele entender as moradas. O que que acontece ali? Escreve. Porque quando você escreve, você está se comunicando com a pessoa, com Deus, é uma comunicação escrita. E eu falei isso num momento de leitura na mesa. Tudo agora ele quer escrever. Ele pegou agora esse gosto, tudo muito recente. E eu falo, isso mesmo. Escreve as suas orações e converse com Deus. Então eu já estou ensinando isso que o seu pai fez. Ele vê palestrando, ele chega num hotel, pega assim a lamparina, lamparina não, que é um zelo de cama, aí ele fica assim, fica. Aí ele vai falando, falando, aí ele fala tudo do mundo lúdico dele. Eu filmo pra guardar pro arquivo, sabe, pra nossa família. Ele tá imitando, ele tá fazendo o que ele tá vendo eu fazendo. Ele vai lá, mãe, eu vou fazer uma live agora, tá? Falei, tá bom filho, tudo bem. Ele coloca, hi guys, aí ele começa, não tá filmando. Ou seja, eu estou ensinando. Então, hoje pra mim, estar trabalhando no digital me dá essa oportunidade de estar com os meus filhos de forma integral de casa. Então, como que eu vou aqui dizer pra você que o Instagram é uma coisa ruim, que você não deve seguir, para de seguir, vai ler livro. Não, eu acho que não é isso. É a gente ter a maturidade e quando você vê que uma coisa tá muito fora, a gente sem sites enxerga, tá bom, não tá legal pra você? Então, para você, deixa a vida continuar. E uma coisa muito importante que eu acho que a gente precisa entender assim, como católicos mesmo, é que nem tudo é dogma, né? Pelo amor de Deus, às vezes as pessoas mandam uma coisa na caixinha de perguntas do outro, querendo uma regra, querendo uma resposta definitiva, querendo ali um, né, as doze regras pra vida. E a vida não tem só doze regras, né? Então, assim, cuidar com isso, né? Não é porque a fulana falou que é assim, porque a ciclana falou que é assim. Então, as pessoas têm liberdades, as pessoas têm a possibilidade de lidar diferente com a educação dos filhos, com como resolver os problemas no casamento, com como vai decorar a casa. Agora eu vejo muito, assim, mando a foto do objeto de decoração, isso é feio? Tu tem que saber dizer se é feio ou bonito pra tua casa, sabe? Então, a gente vai aprendendo, a gente vai se inspirando com os outros, mas não busque regras, né? No Instagram, na opinião dos outros, mas aprenda ali a se inspirar pra tomar suas próprias decisões, assim como a gente faz com os filhos, né? A gente ensina eles a tomarem suas próprias decisões, então... É porque a gente vai ter que perceber, assim, né? Cada realidade tem a sua especificidade, né? Então, eu vejo, assim, uma coisa é você pegar a coisa mais básica que é o temperamento. Uma coisa é você ter um filho que é temperamento frio. Outra coisa é você ter um filho que é temperamento quente. A Karen comentou, lembra quando ela veio aqui a Karen do Diário Escolar? É, a Karen do Diário Escolar. Ela falou, ah, eu me achava a melhor mãe do mundo, acho que fez o que ela falou, né? Porque meus três primeiros filhos, acho que os dois primeiros eram temperamentos frios e o terceiro era o colérico. Só que daí o colérico mandava os outros dois, tava tudo bem. Até nasceu o quarto que era o sanguíneo que batia, né? Tinha um conflito ali com o colérico e aí virou o caos. Eu falei, ah, que bom, Karen, porque lá em casa o primeiro é colérico e o segundo é sanguíneo, entendeu? Já começou a... Ah, é hora. Já sou um ótimo pai. A esposa é colérico. Tipo assim, já é o caos, entendeu? É assim, então nesse sentido assim, quando a gente olha, a gente vai ter que ver que cada realidade é uma realidade, né? E eu acho muito, às vezes até mesmo cruel, assim, no sentido de... Na dinâmica do atropelo do Instagram, né? Eu acho que as pessoas vão perdendo essa capacidade, assim, de prestar atenção. Eu lembro que quando eu comecei com essa história de vida intelectual, que foi com o co-off do Olavo, as aulas tinham três horas e meia. Recursos terríveis, né? Caía, voltava e o Olavo não fazia questão nenhuma de facilitar a nossa vida, né? Ah, hoje, porque o Descartes já começava aqui de cima e era pra sobra assim. Aí o que aconteceu? Vê o Instagram, daí as pessoas começaram a se acostumar com as lives. E as lives, você sabe, como boa comunicadora, já muda a comunicação, já tem o negócio, daí dependendo de quem tá fazendo a live, é super didático, tem uma luz, tem um cenário, tem uma roupa, tem uma frase de efeito, tem um título. Aí agora parece que as pessoas não conseguem mais aguentar a live. Agora vamos pra uma resposta de story. Ou aqueles reels de 15 segundos. Ou imediato. Ou então vai lá pra um videozinho. Antigamente, lembra? Story antigamente era um minuto. Aí agora vai pra 15 segundos. Então assim, quando eu fico pensando, né, na questão assim, tipo, maternidade, preciso tirar uma dúvida com alguém, entende? É uma respostinha de 15 segundos. É ruim? Não, eu sei que a gente pode ajudar, principalmente quem tá ali respondendo. Porém, aquilo ali, assim... Não basta. É só um indicativo. E a resposta também é um recorte. A resposta também... E dependendo da pessoa, ela ainda vai ter bom senso, né, no sentido de... Olha, pode ser isso, aquilo, aquilo outro, procure tal pessoa. Faz um... Ó, vai pra lá, né? Sim. Outras pessoas são muito categóricas, né? E também tem aquela coisa de... Devo me demitir ou... Sim, se demite. Aí a mulher vai falar, e se demite, e aí? Eu gosto de... Eu sempre falo assim, é de fora o íntimo. Eu adoro falar isso. Quando começa assim, você acha que eu peço demissão ou não? Eu falo, é uma decisão de fora o íntimo. Você acha que eu faço assim ou assim no meu casamento? É uma decisão de fora o íntimo. Todo mundo que me segue... Por quê? Porque eu não conheço você, eu não conheço a história, eu não conheço o mais. Eu teria que parar e pelo menos uma hora conversar com você pra saber se eu consigo pensar numa resposta pra você. O que eu penso às vezes é assim, eu teria que parar e te ouvir por uma hora e você tinha que pagar, porque isso se chama sessão de terapia. Tá, minha senhora? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas a questão é assim, quando a gente pensa nisso, então, a gente vai pra uma questão de fora o íntimo, mas a gente vai pra uma questão que acontece na realidade, que é o quê? Aí é a questão da conciliar maternidade com o trabalho. porque a gente falou aqui do Instagram e tudo mais, você agora citou um pouco, a Leandra tá aqui também como colaboradora aqui da Lumine e tudo mais. Como que é essa relação? Porque também, o primeiro tema que a gente falou do romantizar e demonizar, também pode correr o risco disso, né? Sim. Por um lado, a mulher, Deus o livre a mulher ficar em casa. Você vai confiar no homem. Jogar a vida fora, jogar teu diploma no lixo. Que é isso? Mas, por outro lado, Deus o livre a mulher pro trabalho. Que é isso? Agora tu vai vestir calça? Que absurdo, né? Aquela negócio assim. Então, assim, como que a gente, como é que vocês, né? A gente, não, porque eu não estou no meu lugar de falar. Como que vocês pensam nessa questão da maternidade e o trabalho? Eu sou defensora, assim, do mom office. Pra mim, pra minha realidade, assim, eu me preparei. É engraçado porque eu não tinha nem namorado ainda, e o meu primeiro trabalho CLT, eu já vi, bah, quando eu casar e tiver filhos, não é isso que eu quero. Porque eu quero estar perto dos meus filhos, eu quero ter a possibilidade de vê-los crescer até certo ponto e ter uma flexibilidade. E ali eu comecei a me preparar pra trabalhar de casa, assim, quando fosse possível, né? Aí eu entrei na MBC, isso aí já fazem alguns anos, e pra mim fez toda a diferença essa preparação, assim, e enxergar essa possibilidade, né? Que graças a Deus, como a Fernanda falou, existe essa possibilidade hoje da gente estar perto dos filhos, né? Através do trabalho com a internet, o que não torna fácil, né? Trabalhar com as crianças em volta, ter essa capacidade, assim, de fazer as coisas meio parceladas, né? Faz um pouquinho aqui, atende o lanche, faz um pouquinho aqui, coloca na soneca, faz um pouquinho aqui, não sei o quê, né? Então, e ao mesmo tempo, eu penso também que essa é a minha escolha, essa é a minha realidade, é o que eu me preparei, foi a melhor opção pra mim, mas eu conheço mães excelentes que trabalham fora de casa, né? E que isso nunca foi um problema. A minha própria mãe sempre trabalhou fora, e nunca senti, assim, um vazio, nunca senti uma falta, porque quando chegava em casa, ela era presente, né? Então, acho que é muito mais isso, é essa presença nos momentos que são possíveis. Se é possível o dia inteiro, ótimo. Se não é possível, porque tem necessidade financeira, porque gosta mesmo do seu trabalho, porque percebe que o seu trabalho também é necessário para os outros, né? Tudo bem, desde que chega na hora de estar com o filho, você está, de fato, com o filho, né? Então, acho que a presença é o essencial, assim, seja trabalhar de casa, trabalhar fora, não trabalhar, né? Só cuidar da casa. O que importa é que, nos momentos de presença, a gente esteja presente integralmente, sabe? Eu penso muito isso. Em 2018, eu tive meu primeiro filho. Nós morávamos na França, estávamos em missão, e eu era jornalista. E, para eu ficar com ele, ele ficava comigo integral no trabalho, porque, graças ao bom Deus, a gente não tinha dinheiro para pagar creche francesa, porque é um sistema muito diferente do Brasil, nada recomendado por mim. eu precisava varar a madrugada, fazendo roteiro, porque tudo era em francês, o que eu faria em um minuto, sabe? Em português, 15 minutos, terminei o roteiro, eu ficava horas, até entender o que aquela alma tinha falado em francês, sabe? Então, vai, volta, vai, então dava muito mais trabalho. E aí, o que aconteceu? Eu entrei numa exaustão muito louca, e a minha saúde, eu comecei a desenvolver anemia, comecei a ficar muito mal, porque eu ficava o dia inteiro lá no escritório, e ele lá comigo, e aí uma criança pequena, graças a Deus, ele era muito bonzinho, mas que exigiu os cuidados, e eu tinha que entregar, então eu me sentia pressionada, sabe? Por mim, pela minha chefe, das entregas, né? Aquela pressão. Aí eu sentia culpa, porque ele estava fazendo a soneca, aí uma hora alguém gritava lá no outro escritório, aí ele acordava, eu ficava com dó, porque era para a alma, ele está dormindo no bercinho em casa. Era uma bagunça. Eu virei para o meu marido e falei, eu não consigo, eu não consigo, e eu não gostaria de colocá-lo de forma integral numa creche, eu quero cuidar dele. Eu me senti chamada, e eu vou te dizer, isso era totalmente contrário ao que eu fui formada. Como eu fui para os Estados Unidos com um ano, eu aprendi no sistema americano, sabe? Eu aprendi que a mulher tem que investir no seu tempo de carreira profissional, buscar ascensão, até o doutorado, eu fazia pediatria e medicina, eu queria ser pediatra, e era isso, esse era o meu foco, e as crianças estão ali como, né, são, vem, né, são necessárias para, para a procriação, mas não era a minha meta de vida eu cuidar deles, eu ia terceirizar isso, ia ser mãe, no final com eles. Essa foi a formação que eu tive na escola, na faculdade, na literatura, e o que que aconteceu? Com a minha entrada para a Canção Nova como missionária, e aí eu me tornei referência, eu apresentava o Revolução Jesus, então era um programa para jovens, Papo Cabeça, apresentei a Jornada Mundial da Juventude, ali com o Papa Francisco vindo no Brasil, então, eu sempre precisei estudar muito, porque eu tinha que gerar muito conteúdo, não tinha uma pauta pronta, era tipo assim, Fernanda, no ar, você fala o que? A beleza importa e vende, mas ela por si só não faz milagre, então você tem que ter conteúdo, então eu estudava muito, e nesses estudos, eu fui descobrindo todos os malefícios do feminismo na minha vida, lancei meu primeiro livro, A Mulher Segundo o Coração de Deus, foi um best-seller, mais de 300 mil exemplares vendidos, onde eu trago à luz isso, depois, eu fui descobrindo o que é a maternidade, tudo isso que nós conversamos, e isso mudou a minha vida, virou uma chave, e olhar para o meu marido e falar, eu escolho ficar com os meus filhos, era ir contra a tudo que eu fui formada, então foi muito difícil, e aí meu marido falou assim, tá, a gente não tem essa escolha hoje, isso vai exigir de nós, né, uma nova vida, um novo rumo, você está disposta? Eu falei, olha, eu não sei se eu estou disposta, nem se eu tenho força, mas é isso que eu sinto, eu sinto Deus me chamando abraçar essa realidade, e nós escolhemos, em 2020, nós fomos então para Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e foi onde eu abri, a minha conta de Instagram já existia, mas ela era privada, eu abri ela pública, e comecei a olhar o Instagram como um negócio, um modelo de negócio, como uma fonte de trabalho, através de todo o trabalho que o Novo Mercado com o Icaro de Carvalho foi fazendo ali, e o que aconteceu? Num primeiro momento, o que nós planejamos é, você trabalha, meu marido, mantém a gente, e eu cuido da criança, eu não vou trabalhar, vou ser mãe integral sem trabalho, mas na nossa realidade, não funcionou, porque veio a pandemia, foi em 2020, isso foi em março, abril, deu lockdown, ninguém estava contratando, estava todo mundo infornado em casa, você vai fazer o que? Eu não tinha nenhuma outra escolha, graças a Deus que o Instagram existe, graças a Deus que a internet existe, graças a Deus que o YouTube existe, porque como eu era já comunicadora, eu trabalhava com meio de comunicação, já tinha uma audiência, já tinha uma autoridade, eu simplesmente precisei aprender a transformar isso tudo num modelo de negócio, que era algo muito abstrato e distante da minha realidade, e aí foi onde eu comecei meu trabalho home office, dali de um ano foi dando tão certo que a gente viu que era assim que a gente ia conquistar a nossa liberdade financeira, mesmo o Guilherme trabalhando até hoje, por exemplo, ele é project manager lá, sênior dentro da Malve, uma empresa CLT, mas ele continua como CEO da nossa empresa, então é estrategicamente, a inteligência dele está aqui, mas ele vai aqui para esse fixo para manter a gente, estabilidade, tudo mais, mas é graças à internet que a gente foi conquistando a nossa liberdade financeira e foi chegando meu outro filho e o que que acontece para mim, por que que funciona? Eu não tenho que dar satisfação no sentido de bater cartão naquele, naquele horário, então eu posso fazer um bolo com meu filho no meio da tarde, eu posso parar ler uma história, eu posso participar de momentos que nunca mais vão voltar da infância dele, e aí, dormiram, terceiro turno, soneca do mais, segundo turno, entendeu? Então assim, é difícil? É, canso, canso, tem dia que eu, parece que meu corpo não deita na cama, parte assim e tchau, sabe? Só que, graças a Deus, eu não reclamo, eu falei com meu marido, eu só estou exausta, mas eu não reclamo, por quê? Porque se não fosse isso, talvez eu tivesse como milhares e milhões de mulheres pegar o metrô, pegar ônibus, bater cartão, ficar o dia inteiro longe de casa, contra a vontade dela, porque se ela pudesse escolher, ela não escolheria aquilo, ter que colocar o filho na creche, na escola, botar com avó, avô, porque ela tem que trabalhar para colocar dinheiro em casa, ela não tem escolha, e ela se sente culpada por isso, ela não consegue enxergar que o filho dela está olhando uma mãe guerreira, heroína, que ela merece o meu respeito, essa é uma realidade de milhões de brasileiros, é diferente de uma mulher que financeiramente ela não precisa, o marido dela banca muito bem todo mundo, até com direito a férias na Disney, mas ela escolhe, ela escolhe ficar longe dos filhos para ela poder ter um momento de paz, um escritório, ar-condicionado, carneira, isso, manter ali, aí sim, eu não concordo, e eu sei que elas me atacam, mas eu vou continuar não concordando porque é a minha opinião, e eu acho que você está, entendeu, desmerecendo a tua vocação de mãe ali, ponto. Agora, essa realidade da mãe que precisa, ela tem o meu respeito, a minha oração, mas graças a Deus na minha história, não foi, você entende que não foi nem estrategicamente, como a Leandra, e eu admiro, porque hoje as jovens podem fazer isso, né, e devam fazer, eu acredito, né, aqui é a minha opinião também, devem fazer, mas eu fui empurrada, e que bom, porque deu certo, funciona, desse trabalho no Instagram, voltei a apresentar o programa na TV Evangelizar, fui dar uma entrevista, o cara viu uma entrevista de cinco minutos, o diretor mandou me chamar lá em cima, e ele falou assim, eu quero que você apresente um programa aqui, qual é a sua condição? Eu não acreditei, eu falei assim, eu achei que estava me chamando, porque eu tinha falado alguma coisa contra o feminismo, eu falei, ferrou, acho que ele vai dar aquela chamada, mas ele perguntou minha opinião, apresentadora, eu fui já tipo, pra que ele quer falar comigo? Eu falei, a minha condição é, meu marido e meus filhos tem que vir comigo, então tem que ser final de semana, ele fechou, então olha que graça, eu posso continuar colocando a minha família no seu devido lugar, que é a prioridade, e continuar trabalhando, e com o meu trabalho, eu percebo assim, sabe Jota, não é só pelo dinheiro pra pagar contas, boletos, mas é a transformação de vidas que eu gero, eu hoje, um dos meus trabalhos como professora de inglês no meu curso Meu Filho Bilingue, cara, eu tenho centenas de crianças que estão falando e entendendo inglês, tem noção? Onde pais no Brasil pagam assim ó, uma fortuna em cursos de inglês, e no final a criança vai pro Estados Unidos e não entende nada, às vezes o jovem não entende nada, viu que aquele dinheiro foi tudo, e aí essa criança me encontra às vezes na rua e fala assim, Teacher Fernanda? E eu acho incrível, aí uma falou assim uma vez, você trocou de roupa? Porque o módulo 1 é a mesma roupa, módulo 2, eu falei sim, e aí eles começam a conversar, os pais vão falar, olha meu filho tinha tirado nota vermelha no primeiro bimestre, e aí ele, um mês que começou a fazer teu curso, ele tirou 10, eu falei, viu o nível de inglês na escola? Não é meu curso Face Mágica, é o nível de inglês na escola, então assim, ter esses retornos e tantos outros, crianças que agora os pais não esperavam foram transferidos para os Estados Unidos a trabalho, porque já estava fazendo o curso, se adaptou super bem, fiz até uma live com uma professora, ele entende tudo que eu falo, três aninhos, tudo, ele ainda não está falando, mas ele entende tudo, então quanto que essa criança poderia estar sofrendo se não tivesse ido o curso? Eu olho assim, eu falo, cara, isso é transformação de vida, eu estou mudando a história dessa criança. E eu acho interessante quando vocês falam, porque me parece que existiam dois modelos, ou o modelo da mãe que trabalha e deixa a criança com a avó, normalmente o mais antigo era esse, ou a mãe que ficava em casa em tempo integral. Então hoje, essa possibilidade de escolher, como você disse, Leandra, e essa possibilidade de criar, como foi o teu caso, da situação vir ali na pandemia, deveria ser exatamente um momento de pior, uma tragédia, de crise, foi exatamente um momento de abertura. É interessante de ver que, assim como a gente falou que cada família tem uma estrutura, cada mãe pode procurar isso. E tem muitas opções, tu falou que existem esses dois modelos, mas eu acho que a gente, na verdade, não percebia que as nossas avós, as nossas mães, também trabalhavam, às vezes faziam uma costura, às vezes vendiam bolo. Santa Zélia. Então, às vezes a gente, as mulheres tinham outros trabalhos, assim, uma renda extra, digamos, e às vezes a gente nem considerava aquilo como um trabalho, mas elas estavam trabalhando também, né? Tem ali o livro, História de uma Família Santa Zélia, o negócio dela foi tão mais, financeiramente, foi tão melhor que São Luís fechou o negócio dele pra ajudá-la. Era uma família que trabalhava em casa, tinha empresa, empreendimento, e, ó, um tanto de santo, doutora da igreja. A gente não pode... Doutora da igreja empreendedora. Entende? Não, a gente não pode virar e falar assim, uma vez me falaram assim no Instagram, ah, esse dia aí eu fiz vários stories, todos pensados, marquei a cara, a ideia, marquei todo mundo, a cara ainda me... Ele falou assim, mãe, mas pra você estar nessa entrevista, eu tava dando uma entrevista num podcast também, você não está sendo mãe integral, onde os seus filhos estão? Olha o nível de ignorância dessa mulher. Aí eu falei com ela, ah, então toda vez que eu estou com microfone, eu estou deixando de ser mãe integral naquele momento, o que é integral pra você? E aí eu fui trazendo, nossa, então espera aí, a Deia não é mãe integral? Porque ela tem, educa os cinco filhos, ela tem os cinco filhos, mas espera aí, ela usa microfone, ela grava curso, ela dá palestra, aí a Karen, ai meu Deus, Karen, você não é mãe integral, não, você usa microfone, aí ela até brincou, olha que eu uso lapela, desligo, faço a comida e volto a gravar, aí virou um burburinho, eu fui marcando várias mães, tamanho de ignorância, entende? Muitas vezes, a mulher tem essa opção, e tá tudo bem, ou ela não quer trabalhar, tá tudo bem, agora, deixa quem quer e precisa, trabalhar em paz, e fazer muito bem feito o que ela faz. Tá aqui um exemplo, eu não preciso falar mais do que a história de uma família santa, entende? e hoje, a gente recebe muitas críticas, nesse nível, essas críticas maldosas, sabe? Escondidas, assim, em palavras bonitinhas. Como diz o Ícaro, passivo-agressivo, sabe? Ah, nossa, mas você não deixou a canção nova para ser mãe integral? Nossa, essas alfinetadas, aí tem algumas que o Guilherme fala, amor, desconsidera, aí eu falo, a maioria eu desconsidero, mas uma ou outra, eu seleciono para educar a minha audiência, porque é uma visão muito pequena e limitada, o trabalho dignifica e santifica o homem, a mulher tem o seu trabalho como prioridade ou a educação dos filhos, o lar, administrar a casa, cuidar do marido, nossa, se eu chegar num dia numa liberdade financeira de não precisar trabalhar, Deus seja louvado, essa é a minha meta, inclusive, entendeu? Eu falo com a ideia, meu sonho é acordar e falar, não tem que entregar nada, não tem que gravar nada, vamos crianças, venham, me amam, vamos comer, fazer um pequenininho, mas não é a minha realidade. Uma coisa que a gente conversou com o Andrei, ele falou, veja gente, eu tenho que acordar às sete da manhã e ir atender, porque eu tenho que pagar boleto, e Deus me colocou nessa condição, né, que eu ainda tenho que trabalhar, ainda, e se não fosse por trabalho, dificilmente eu acordaria às sete da manhã para atender, porque é o cara da missão, né, então as pessoas que às vezes têm uma condição financeira resolvida, esses são mais chamados ainda a se doar, porque eu ainda me dou, faço meu trabalho, mas ainda estou esperando o retorno, né, agora as pessoas que estão com a condição tranquila, aí essas aí vão ser até mais exigidas, porque é muito dado, muito é tirado. Elas são normalmente mais produtivas, mas é diferente você fazer porque você tem ali uma missão, e você não está preocupado com o boleto, é diferente de quando você tem que fazer porque tem o boleto, dentro da mulher existe essa diferença, sabe, então é muito difícil você conseguir chegar nesse nível de o marido conseguir fazer tudo e o seu algo a mais e você está ali, e por que que não pode ser assim, ninguém diz que não pode, a mulher não pode ajudar, não pode fazer, eu conheço uma família, nossa, os doces dela são os melhores de Araguá, ela faz os doces maravilhosos para ajudar e ela tem lá seus quatro filhos onde ela fica com eles integral, então não é às vezes só o digital, tem, tem muitas opções, e é interessante pensar também, por exemplo, a minha irmã é enfermeira, e ela já pensa também assim, bom, quando eu me casar, como que eu vou, como é que eu vou ser enfermeira home office, não existe, não existe isso, e existem profissões que a pessoa precisa estar lá presencial, e que bom que ela pode estar lá e também ajudando e servindo com o seu trabalho, claro que aí, o que ela vai procurar, quando ela não tem uma possibilidade de trabalhar de casa, por exemplo, ou mesmo ela não quer, tem pessoas que, sei lá, não tem aptidão para passar o dia inteiro com a criança em casa, não tem essa paciência, é tranquilo, né, cada um, né, aquilo que eu falei, não é dogma, né, cada um faz as suas escolhas, mas então, o que a pessoa vai tentar entender? Que a família é a prioridade, e diante dessa prioridade, como que eu vou encaixar o meu trabalho? É ao contrário, né, não é como que eu vou encaixar a família depois do meu trabalho, é como que eu vou encaixar o trabalho para poder ter tempo para a minha família, então a minha irmã, por exemplo, a enfermeira tem a possibilidade de ter um trabalho de seis horas, de trabalhar meio turno, então, é isso que ela vai buscar, então cada um vai buscar na sua realidade, na sua maternidade, como que ela vai viver as duas coisas, né? Porque não é também só, o tempo, ele é muito importante, não é só tempo de qualidade, precisa ter tempo cronológico, você não vai conhecer a pessoa vendo ela uma hora por dia, vendo a criança uma hora por dia, para você conhecer os defeitos, as qualidades, para conhecer, você precisa ter tempo cronológico, mas só o tempo cronológico também não é o suficiente, porque pode ter mães que ficam o dia inteiro com o filho e não estão com o filho. Estão buscando resposta no Instagram ao invés de observar a criança. Exatamente, isso é uma realidade, e a criança está totalmente abandonada, ela intelectualmente, espiritualmente, está largada, entendeu? Há os biscoitos de pacote para abrir. As telas. Então, assim, não é, entende que não é um determinante, uma regra, a qualidade é importante, tanto quanto o tempo cronológico. A gente precisa aprender a adequar a nossa realidade, tendo consciência que nós vamos prestar conta para Deus. As minhas escolhas, desculpa, hoje, eu só devo, digamos, eu devo, né, uma justificativa ao meu marido, e o meu marido a mim, a mais ninguém. Mas as nossas decisões, nós vamos prestar conta diante de Deus, não dos meus seguidores. Eu não tenho que tomar decisão, e eu vejo muito esse movimento, e me preocupa, pensando o que que o meu seguidor vai falar, o que que o meu público vai falar, o que que vai dar essa audiência. Não, gente, pelo amor de Deus, você tem que estar, e talvez seja isso que não está deixando muitas coisas alavancarem no trabalho. A gente tem que pensar assim, a vida, a única certeza que nós temos é que nós vamos morrer. É a única, você nasce tendo certeza que você vai morrer. Morte. Pronto. O que que acontece? Céu, inferno, purgatório. O que você está fazendo para você e a sua família ir para o céu? Passa pelo purgatório, mas para o céu. É isso. Se isso está fixado no centro, todas as outras coisas vão vindo, sabe? Na sua proporção, de uma forma harmônica. Exato. E aí, eu penso exatamente isso. Você está buscando o céu para os seus filhos, para a sua família, mas você tem que sair para trabalhar oito horas por dia, bater cartão? Vá em paz. Sabe? Vá em paz. Porque também assim, não dá para ser chuva de regras, né? Para não falar a palavra que eu gostaria. Então, a gente assim, tem que ir trabalhar, vai trabalhar em paz, porque é a tua realidade, é o que precisa ser feito. Por exemplo, eu agora, fiquei com a minha filha, tem um ano e dez meses. Até ela ter dois anos que ela faz em janeiro, ela vai ficar em casa, ficou em casa comigo todos esses primeiros dois anos. Agora, ela vai para a escolinha, por meio turno, e quando o nosso segundo bebê nascer, ela vai ter que ficar na escola, por algumas horas do dia, para eu ficar com o outro bebê. Porque eu não vou conseguir trabalhar, da conta das minhas demandas, com dois bebês em casa. Então, eu vou, a minha ideia, né? Se Deus quiser seguir esse planejamento, é que sempre, o primeiro e o segundo ano, de cada criança, eu fique com eles. E isso é o melhor que eu posso dar agora? Então, é isso que eu vou fazer, com muita paz. Sabe? Porque não adianta também a gente, viver assim, aí essa culpa, né? De tipo, tem que trabalhar, e agora? Daí eu, de novo, vai entrar a comparação. Ah, mas daí a fulana tem 18 filhos, ela tem 13 empresas, ela faz homeschooling, ela cuida da casa, e a vida dela é maravilhosa. Não, mas, deixa a fulana lá, né? Não é você. Nesse, nesse hábito, acaba entrando também, a grande pira da homeschooling aí, que é uma forma super legítima de educação, mas de repente, eu estou lá em casa, todo mundo tem que ir para o homeschooling, mas todo mundo, né? Ou toda mulher tem que largar o trabalho, não é, né? E aí, às vezes, tem mulheres que não, não tem necessidade financeira de trabalhar, mas tem uma baita de uma vocação para trabalhar, entende? E aí vai fazer o quê? Vai fazer... Quantas médicas excelentes, por exemplo, a gente vê hoje até, atendendo online, às vezes vai ficar com os filhos, mas vai continuar atendendo. Então, assim, eu não vou encontrar... Aí fica meio paradoxal, né? Fica aquela coisa assim, não, eu queria uma psicóloga, mulher, que seja mãe, para poder me entender. Não, mas mãe não pode trabalhar. Uma mãe católica não pode trabalhar, mas daí vai fazer o quê? Entende? Então, é aquela coisa assim, às vezes a gente tem que olhar, assim, eu vejo muito isso, eu atendo muito o público feminino, então, nesse sentido do trabalho, é interessante, assim. Outro exemplo, né? Que eu vejo, né? Mulheres que querem casar, né? Querem casar e ter filho, mas ainda estão solteiras. O clássico você, mulher solteira, 30 anos, querendo viver a caixa idade, procurando seu José, tá bom? Comece não chamando o pretendente de José. Mas a questão é o quê? Muitas vezes o que acontece com essas mulheres é assim, a minha vida não existe enquanto eu não casar. Quando eu casar, aí sim começou a minha vida, né? Então, é uma mulher que não se desenvolve pessoalmente. E aí não é interessante. Não vai atrás, né? E aí fica naquela espera, assim, parece que é aquele clássico da mulher na janela, né? Esperando o homem passar pra então ter uma vida, né? Ou seja, essa mulher também é outro caso em relação ao trabalho. Olha, às vezes é melhor você ir trabalhar, porque às vezes até não tem o trabalho que você arranja. Na verdade você deve, né? Você deve, ou então assim, enquanto você não tem uma família, não dá pra você falar assim, olha, eu sou uma mãe tão boa católica, que eu já estou abrindo mão do meu trabalho antes mesmo de casa. Porque eu já tô treinando que é em casa. se você quer mudar o modo de trabalhar, quer buscar já, ah bom, vou pensar na minha profissão, de um jeito que eu posso trabalhar, beleza? É porque eu acho que assim, quando a gente fala em catolicismo, e nessas questões, é claro que isso, não vai dar pra ser esse católico emocional. vai ter que ser um catolicismo, né, consciente, e vendo todas as possibilidades, assim. Então até mesmo, a gente tá falando aqui sobre mães, mas os pais também, né? Ah, quero ter uma família católica, tudo mais, coisa e tal. Então às vezes você vai ter que procurar um emprego que seja mais sólido, não dá pra ser esses negócios de viajar. Ah, eu viajo 30 dias fora, fico duas semanas em casa. Você fala, tá, mas você quer ser um pai consciente? Às vezes é só isso que você tem? Ah, quero ter uma família numerosa, mas minha esposa aqui fica cuidando de todas as 12 crianças. Então assim, tem vários dilemas nessa história que eu acho que no final das contas, não é por nada que eu crie a terapia do bom senso, a gente tem que ter muito bom senso e olhar pra nossa vida, né? Porque assim, né, se não tem uma regra geral, não dá pra gente fazer aquilo com as regrinhas, né? A gente não pode fazer isso com a vida de todo mundo, a gente também tem que imaginar, a nossa fé é muito pessoal. Deus morreu na cruz por mim, eu acredito que quando a pessoa, nenhuma história, ali tem vários livros de histórias de santos, nenhuma é igual a outra, nenhuma, nenhuma. Quando você tem vida interior, você encontra em Deus qual é a vontade dele pra tua família. Qual é a vontade de Deus pra tua realidade? Pra mim é essa? Plena, assim ó, plena certeza. Mas às vezes você que tá acompanhando, a realidade que Deus quer pra sua família é outra. e tá tudo bem. Porque se você lê a história dos santos, você vai perceber que elas não se repetem, mas elas têm o mesmo, o mesmo padrão de experiência com Deus, desse Deus que vai guiando a sua história. Então, eu me preocupo muito quando se faz assim, tem que ser assim, tem que ser assado. se você quer ser católica de verdade, então você tem que fazer assim, usar assim, mexer. Isso tudo é massificar. E nós não somos massa. Cada um de nós somos exclusivos, únicos, irrepetíveis. Porque Deus nos criou assim. A família Zaparoli, ela é única. A família Borgognoni é única. A tua família é única. E a sua história de santidade vai ser completamente diferente da minha, vai ser completamente diferente da sua. mas existem pontos que nos unem. Fé, valores e como São Tomás de Aquino diz, que os amigos são aqueles que abominam aquilo que vão encontrar a nossa fé e os valores e aquilo que agrega. Então, o que acontece? Nós precisamos ter vida interior, estudar mais, estudar, estudar, ler, ler conteúdo, literatura, para então encontrar qual é a vontade de Deus para a minha família. E aí sim, você vai estar no eixo no seu matrimônio, você vai estar, o seu casamento vai estar no eixo, a educação dos seus filhos vai estar no eixo, o seu trabalho vai estar no eixo, isso não quer dizer que é perfeito. Eixo, gente, não é perfeição. É no sentido de você estar caminhando, né, rumo ao céu. Uns vão de avião, outros vão de bicicleta, outros vão de trem, cada um vai de um jeito, mas você está no teu trilho. É isso, eu vejo, quando eu olho para a família, eu vejo assim. E acreditar muito na graça atual também, eu penso muito isso, assim, às vezes a gente, sei lá, até a jovem que vai casar, fala da abertura à vida, meu Deus, como é que eu vou lidar com 12 filhos? bom, se Deus te der 12 filhos, ele vai te dar a graça que você precisa para lidar com isso, né? Então, eu gosto muito da história da Rosa Pique, que é uma espanhola que teve 18 filhos e 13 ela perdeu, mas ela tem um livro que eu acho que não tem no Brasil, ó, vou publicar aí, que é como ser feliz com 1, 2, 3, 3 pontinhos, porque ela teve 18, né? E ela conta ali, né, algumas boas maneiras e tal, que ela tem na vida de família com os 18 filhos, ela trabalhava fora, o marido também, e no final, não é spoiler, né, mas no final, assim, ela conta, então, as pessoas, bom, qual é o segredo? Então, e ela conta, todos os dias, às 6 horas da manhã, eu estou na igreja e vou à missa e ali está o meu sustento, ali eu recebo as graças que eu preciso pra lidar com o chamado que Deus me fez. Então, eu acho que o que resume é isso, assim, né, cada mãe, nas suas circunstâncias, vai confiando em Deus, né, pedindo pra Deus esse discernimento, como a Fernanda falava, pra receber as graças e tomar as suas decisões, né? Amém, nós tudo, minha gente, que coisa boa, que papo bom de poder falar de maternidade, assim, né, e tirar um pouco desses véus, assim, que a gente fica, assim, pode, não pode, pode, não, a gente começou, de repente, todo mundo, tem muita regra aqui, e, né, mas falando de regras, né, tem uma regrinha, tem um pedido que eu faço, tá, no final do podcast, Fernanda, três livros e três filmes que você pode indicar aí pra audiência, pra plateia aí, o que que você nos traz hoje? Vou começar na ordem de mudança de vida, é um primeiro norte-americano, The Other Side of the Feminism, em português tem o outro lado feminismo, The Flip Side of Feminism, vai falar sobre a história do feminismo, Catecismo da Educação, pra mim, é a bíblia da educação da formação dos filhos, e a história de Santa Rita de Cassi da MBC, assim, incrivelmente eu recomendo. Os filmes, tem o filme Treinando Campeãs, ele é sensacional pra pais, em relação à educação, formação dos filhos, até O Último Homem, no sentido dos nossos valores, no sentido de céu mesmo, de vida, e São João Paulo II, o homem que se tornou papa, pra mim é incrível. Muito bem, muito bem, Leandra, você agora, e o homem que virou papa, tá na Lúmine? Leandra, tem filme do João Paulo II lá, entra lá, assiste aqui e te vê lá dentro. A gente fala que convidado que cita a milha até a Católica e Lúmine ganha estrela no boletim. Muito bem, vai lá, Leandra. Então, os três livros, O Amor Maior, de Santa Diana, tá ali embaixo, tá aqui embaixo, Cinco Pães e Dois Peixes, do Cardial Vantuan, Não é um livro muito conhecido, mas é muito bom. E... Esqueci o terceiro. Uma Luz no Mundo, que é uma biografia de São José Maria Escrivá. Uma Luz no Mundo é a do... É da MBC? É da MBC, tem na MBC. E os filmes, A Felicidade Não Se Compra, tem na Lúmine. Cláudio. Eu gosto muito também de um filme que se chama A Questão de Tempo, que é novinho, assim, mas é muito bom pra refletir, assim, sobre a presença, né, no dia a dia. E por último... A Questão do Tempo é o que volta no tempo? do pai, do filho. O Ruivinho aquele. É muito bom esse filme. E... Um Santo Entre Nós, que é um documentário da Lúmine sobre São José Maria Escrivá também. Muito bem, fez a tarefa de casa. Muito bem, Leandra. Muito, muito bom. Gente, ó, muito obrigado por essa conversa, foi muito bom. Muito obrigado, Leandra, por você estar aqui, sair dos bastidores, vir aqui. Pode voltar, Thaís. Pode voltar, Thaís. Vem pra cá. Pô, muito obrigado, Leandra. E muito obrigado você, Fernanda, por estar aqui com a gente e poder nos abrilhantar aqui com todo esse conhecimento, simpatia e toda essa comunicação excelente que você tem. E pra encerrar, fala onde é que a gente encontra você. Como é que... O que você tá fazendo? Onde é que a gente encontra? Onde é que é o melhor canal? Vai lá. Obrigada, Jota, também pelo convite aqui da MBC, da Lúmine. Foi um prazer estar com você novamente, a Leandra. Bom, é bem fácil, arroba Fernanda Zapparoli, dois P's, um L e I no final. Então, no Instagram tem ali o meu canal Fernanda Zapparoli e na TV Evangelizar é o programa Vida em Família ao vivo, uma vez no mês, todo domingo, a gente anuncia ali. Maravilha. Se você procurar lá no canal da TV Evangelizar, você encontra o programa que eu... Jota Borganhoni, tem dois já com você. Tem dois, na verdade. E eu queria só abrir uma coisa pra você que deseja que seu filho aprenda inglês de verdade, em janeiro, agora em janeiro, pertinho, eu vou abrir as inscrições da nova turma do método Meu Filho Bilingue. Na minha bio tem lá um link, só você fazer sua inscrição pra entrar na fila de espera. Muito bem. Maravilha. Daqui a pouco seu filho está rezando em inglês. Olha só a coisa boa. Então é isso, meus caros, muito obrigado pela presença de vocês aí também, nos acompanhando. Conheça aí, descubra, assista os outros episódios também da Tertulia Podcast e a gente volta no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conheça a Minha Biblioteca Católica, o maior clube de leitores católicos do Brasil. Todos os meses levamos até a sua casa livros sobre a fé católica, a doutrina da igreja e a vida dos santos. Além disso, você também recebe itens personalizados para enriquecer a sua jornada espiritual. Já são mais de 160 mil famílias alcançadas e mais de 4 milhões de livros impressos e espalhados por todo o Brasil. E você também pode fazer parte dessa história. Entre agora mesmo para o clube e faça essa jornada espiritual com você.